Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Triforce Cast, eu sou o Pancada Plays Eu sou o Mestre Kameh, mais conhecido agora como The Cap'n'K Eu sou o Neymar Jr Como assim, véi? Eu sou o Ciof, então, eu achei que ia dar alguma explicação do Neymar Jr, mas tudo bem, eu sou o Ciof Eu tô comprando NFTs agora, NFTs, tô comprando tudo que eu tenho imagem Ah, tá É, então, eu fico feliz por ser amigo do Neymar, né, mano? Eu vou te visitar aí qualquer dia desse aí, ó Galera, hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico aí na atualidade Mas é uma coisa que já tá bem forte aí no mercado, né? Que é o mercado de criptomoedas, mas no quesito mais em relação a NFT Games, né? Como a gente fala aqui de games, a gente não vai dar lições aqui pra vocês de investimento nem nada do tipo Mas a gente vai passar um... Não é uma dica de investimento Isso não é uma dica de investimento, tem que falar Isso não é uma dica de investimento, mas como a gente conhece um pouco sobre o assunto E tem bastante gente aí que tá na dúvida sobre o que é o NFT pra games, né? E tudo mais, a gente vai tentar esclarecer um pouco aqui Já vou pontuando aqui que os especialistas maiores aqui são o Ciof e o Kané Eu e o Rick aqui, a gente é os... Os carinha que fica lá no cantinho pegando a bola no jogo de futebol, tá ligado? Escandula Escandula, a gente tá só de cantinho ali, ó Enquanto os caras tá lá fazendo gol no ângulo Te parece, te parece O Rick tá ligado que ele não sabe nada, mas você já sabe alguma coisa É, eu já tô dentro aí do cenário aí de game NFT, né? Tá vingando, tá sendo bem interessante pra mim também Admito que demorei pra entrar, né? O Cami já tinha me falado já há um bom tempo, já o pessoal tinha comentado comigo Cara, demorei bastante mesmo Quando eu entrei eu vi como é que funciona e tudo mais E realmente é uma parada bem interessante, né? E aí, vamos, vamos O que você tem a dizer sobre a NFT, Ciof? Vou jogar essa bomba na tua mão aí, só pra começar Tá Eu queria primeiro dissertar sobre o que é a NFT em si, né? Lá atrás, uns anos atrás, eu lembro que Eu tava pesquisando em como registrar um texto de teatro Eu tinha escrito um texto de teatro E eu queria registrar ele Pô, esse texto é meu Procurei em vários lugares E eu acabei descobrindo que você tem níveis de registro Você tem que ir em cartórios Cartórios internacionais Cara, você tem que pagar uma agência Poder fazer isso Você quer registrar no mundo inteiro, etc No final das contas, eu acabei nunca lançando os textos que eu escrevi Foi muito rolo, etc E depois de um tempo eu descobri Que pela blockchain Você consegue meio que cravar Entre uma transação, né? Você crava lá Como se fosse uma transação Só que Você coloca o seu O seu texto O seu documento E ela é imutável Você não tem como você enganar Porque a blockchain é validada Entre todas as cadeias Todas as cadeias da corrente Então é uma maneira de você validar algo que é seu Algo De forma, assim, internacional O que é o NFT hoje em dia? O que a gente tá falando bastante de NFT? Começou com as artes, né? Artistas começaram a desenvolver Faziam as suas artes E começaram a Como é que eu provo que isso é meu? Porque uma arte digital É só você clicar com o direito Copiar e salvar Acabou Você já tem aquela arte Ela tá salva no seu computador Mas ela não é sua Você não tem direito sobre ela Como é que você prova o direito Hoje em dia Com o mundo globalizado Você coloca na blockchain É a mesma coisa Começou a ter agências Empresas E a fazer esse tipo de serviço E virou um negócio pop Você fazer NFTs E colocar a venda Só que começou a popularizar Porque pessoas começaram a comprar Esses ativos Não são bem ativos, né? Esses colecionáveis Começaram a comprar E ele começou a valorizar Porque todo mundo queria comprar Sabe? Começou a valorizar muito Começou a chamar a atenção De todo mundo Isso é basicamente O que é uma NFT Interessante É, só pra clarificar Ah, o blockchain Que o senhor está falando No caso é uma tecnologia Que ela garante a segurança Nas transações de criptos, né? Isso É Isso A blockchain Por exemplo Você tem as casas de trading Isso é um pouco técnico demais Mas você tem as casas de trading As casas de mineração De bitcoin De ethereum E etc No caso Os jogos que a gente está jogando Estão tudo na rede ethereum, né? Essas transações É como se fosse um torrent gigante Vamos falar assim, né? Torrent todo mundo conhece É uma tecnologia Tem mais de 20 anos aí É Acho que tem mais de 30 anos Eu acho o torrent Não sei quando foi criado Também não sei Mas é bem velho É do início da internet Praticamente É, aqui no Brasil A gente ainda tinha internet de escada Quando o torrent foi criado Exato Eu lembro Primeira vez que eu vi um torrent Foi quase junto Da rede ED2, né? Que no caso Que tinha lá o emule Na época Que era também Troca de arquivos Assim também Como é que é validado Um arquivo Pra você Saber que você baixou um filme E esse filme Não está corrompido Ele valida Entre várias casas Onde que tem aquele torrent Exato Ele vai lá Faz um hash E fala assim Olha, tal pessoa já baixou E o arquivo lá está completo Aqui também já baixou Tem uma galera Que tem baixado Então ele valida Você baixou Ele vai lá Testa E sabe que O que você baixou Está inteiro Está certinho Baseado Nas outras Nas outras Pontas Nessa corrente Que tem, né? A blockchain É basicamente isso É o Digamos que é um torrent Em aberto Está sempre sendo construído E reescrito em cima E escreve Escreve Onde que ele é Particionado Em várias Pessoas que mineram A moeda Mineram Ou casos de trading E etc Então você não tem Como falsificar Porque quando você Você não consegue Pegar E alterar Alguma coisa Naquela cadeia Porque Toda a rede Vai ter O arquivo Original E aí na hora Que tiver alguma Invalida Alguma coisa Inválida Ele vai falar assim Opa Isso aqui está inválido Ele vai pegar E vai baixar O arquivo de novo Vai baixar O arquivo de novo Exatamente igual Estava Correto Exatamente É isso Entendeu? A diferença que eu vejo Disso que você está falando Em relação a blockchain É que no caso Ela tem Todas as validações De onde ela passou O torrent Você envia De uma fonte Para várias pessoas E dessas outras pessoas Para várias outras pessoas A pessoa que montou O torrent Ela não tem o controle De para quantas pessoas Ela tem o controle De para quantas foram Mas ela não sabe Para quem foi Esse controle Já na blockchain Você já tem esse controle O torrent É um pouquinho diferente Porque ele gera um hash Ele gera um hash De validação E esse hash Ele só lá E compara esse hash Bateu o hash Bateu o hash É isso Já o blockchain É um pouquinho diferente Mas eu quis dar um exemplo Mais Mais leve Para todo mundo entender É O blockchain Quando conforme você passa Por exemplo Se for usar até o exemplo Do CIOF Passou um arquivo Passou porque esse arquivo Veio para Eu passei para o CIOF Do CIOF Foi para o RIC Depois do RIC Foi para o Kami O Kami é né E aí Eu tenho todo esse Tráfego Que aconteceu No caso da blockchain Eu sei por onde passou E isso garante A segurança do arquivo Para você saber Que esse arquivo Ele foi exatamente Por essa rota Ele não Não foi pirateado Não foi modificado No caminho Sim E aí você tem Essas validações Dessas artes Não só artes né Porque na verdade Isso serve Como eu falei no início Isso serve para textos Isso serve para qualquer Mídia digital Que qualquer um Poderia copiar Isso foi criado Na verdade Para poder suprir Essa necessidade Né Do Da mídia digital É Ter uma propriedade Falar Isso aqui é meu Fazer um quadro Da Mona Lisa Você sabe Esse é o quadro Original É meu Tá aqui na minha casa Mas eu acho Você faz na internet Você não consegue fazer isso Porque eu não posso copiar Né Né Então ela foi feita Para poder Para poder suprir Essa necessidade Eu acredito Que no futuro Isso vai acontecer Inverso É Isso Essas apólices Né Quase como se fosse Uma apólices De propriedade Ela vai servir Até para Carros E Pense que você Compra mesmo Uma casa Vai estar lá Na blockchain Que você é dono Daquele Conteúdo Entendeu Sim O NFT Vai ser para tudo Vai virar para tudo É Realmente É o que está É para onde está indo mesmo Esse caminho É o caminho É para isso mesmo Exato Então é tudo demonstra Né Que Exatamente Então isso Basicamente É o que é o NFT No caso NFT Você Você tem ali No caso Esse foi um modelo Que o Sioffi falou No caso das artes Que começou Pelas artes Aí depois Veio os games NFT O game NFT Ele é uma pegada Um pouco Diferente Tem muita gente Que confunde Quando fala de NFT Eles acham Que é em relação Às artes Porque você tem Um certo Não vou dizer que Seria um certo preconceito Mas Existe sim Tanto nas artes Quanto nos games Aqueles Aqueles caras Tortos Aquelas pessoas Tortas Que utilizam Esses métodos Para poder Lesar o amigo No caso Tem gente que Por exemplo Posta foto Free Na internet Aí chega um sujeito Pega aquela foto Coloca lá Coloca Como se a foto Fosse dele No NFT E Tipo Registra a foto A palavra que eu queria Pro que eu tava tentando achar Ele registra a foto Como se fosse dele E ele rouba a arte De outra pessoa Que fez Entendeu Então acontece bastante isso Tem uma revolta Muito grande Na internet Em relação a esse tipo De NFT Que realmente É um roubo Você pegar uma arte Que ela tá gratuita E você Pega ela Você registra ela No seu nome E a partir daquele momento O próprio dono da arte Não tem mais direito Sobre ela Então acontece Esse tipo de coisa Também Mas o que a gente Vai comentar mais Aqui hoje Que é mais O nosso conhecimento É sobre os NFT Relacionados aos games E os games Você tem jogos Que você consegue Fazer um investimento Tem jogos até Gratuitos Que você pode entrar E você faz Você faz procedimentos Dentro do game Mesmo E com esses procedimentos Você consegue pegar Moedas Você pode pegar Você ganha dinheiro No jogo O dinheiro do jogo Mesmo Que você consegue Converter ele Para criptomoeda Nos próprios jogos Você vai ter Dois tipos Você vai ter Duas visões Do NFT O próprio NFT Aquele colecionável Por exemplo Uma skin Única Você ganhou Num evento X Você tem aquilo Em um NFT Por exemplo Você pode colocar Aquela policy Em um NFT E como ele está Numa blockchain Ele está salvo Numa outra Plataforma Que não é no jogo Quem sabe Por exemplo Digamos que A Ubisoft Declarou Que ia fazer E entrar no mundo Dos NFTs Então acredito Que ela não vai Criar um joguinho De Farming De Gold Esses Que a gente Está Esses Eu acho Que é importante De falar Mas O medo Que muita gente Está tendo Em cima Dessas grandes Empresas Falando que Ah Vou criar NFTs É que Ela vira Esses sistemas Financeiros Né Essas 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 Pequenas Essas pequenas Essas pequenas Essas pequenas Testes De criar Um sistema Financeiro Próprio É Ter uma moeda Um bitcoin Da vida O que essas Grandes empresas Estão criando De games Elas estão Na verdade Elas estão Pensando em colecionáveis Esses colecionáveis Eles vão ganhar valor É mais ou menos Como se fosse A arte Entendeu Por exemplo Uma faquinha do CS Isso já existe há anos Tem uma faquinha lá do CS Que eu sei que vale Um valor absurdo E atualmente Ela está dentro De um sistema fechado E se você pudesse Transacionar isso Numa trading Entendeu Então você cria Então você cria Uma NFT Daquilo E você pode Transacionar isso Em qualquer lugar Até Para quem não joga O jogo Nem tem conta No jogo Mas o cara Quer transacionar Aquele item E quer vender Aquele colecionável É que nem a gente Quando a gente compra Um cartucho Que vale 800 reais E vai lá E compra aquele cartucho Raro É mais ou menos Assim Entendeu Essas grandes Empresas Quando elas fazem Ah Estamos pensando Em NFT Provavelmente Elas estão Pensando Em colecionáveis Únicos Em que as pessoas Depois vão poder Transacionar Isso à vontade Interessante É realmente O E você Como é que você Conheceu os NFTs Cara Eu conheci A primeira Que eu tive acesso Foi o Action Infinity Primeiramente Eu comecei Acho que A live De um gringo Que na verdade É amigo De uma pessoa Que assiste Minha live E comecei A acompanhar A trabalhadoria Na Twitch Na plataforma Roxa E Comecei A Me Enturmar Mais com o tema De o que seria O famoso Play to earn É como se fosse Jogue pra ganhar Entendeu Logicamente Que Não é todos os jogos Que você tem Que ter um investimento Tem jogo free Por exemplo Mas Nesse caso Era um jogo Que você tem Que ter um certo investimento Entendeu E como eu fazia Como eu fazia E faço lives Ainda Na plataforma E Eu vi Como uma Uma chance De ter um a mais Entendeu Porque eu poderia Transmitir aquilo lá Pro meu público Por exemplo O jogo E poderia ganhar Com o jogo Entendeu Fora o que eu ganhava Com a plataforma Então eu falei Pô Por que não Entendeu E comecei a pesquisar Mais sobre o tema Entendeu Só que eu acabei Pegando Esse Esse Quesito NFT Por exemplo Desse jogo No caso Do Action Fit Eu acabei pegando Um pouco já Com o jogo Já em andamento Entendeu E nesse caso Já era um pouco Caro Pra Pra estar entrando Com o investimento Entendeu E Eu acabei É Me interando Mais sobre o assunto E verifiquei Que também Nesse jogo Em específico Tinha um esquema Que eles falam De escolinha Que basicamente É o seguinte A pessoa compra Uma conta Que o Action Fit Por exemplo Você tem que ter Três monstros Que são os Axes Pra poder Batalhar Com outras pessoas E no modo Campanha Então a pessoa Basicamente Comprava esses Três monstros Fazia Alguma conta E alugava Essa conta Pra uma outra Pessoa jogar E dividir Os lucros Entendeu E Eu até Tava aí Me inscrevendo Em várias Escolinhas Pra tentar Conseguir Isso aí Entendeu Até que Eu conheci Um canal Do Youtube E pesquisando Mais E como Tava muito Caro Esse jogo Pra mim Entrar Eu falei Não Eu quero Entrar Mas No momento Eu não estou Conseguindo Entrar Nesse jogo Entendeu Mas eu vou Pesquisar Outros jogos Que funcionam Da mesma forma E eu acabei Pesquisando No Youtube Algumas coisas Sobre E acabei Me inscrevendo No canal De uma pessoa E Acabei Vendo Que ela Tava jogando O primeiro jogo NFT Que eu acabei Entrando Que foi O Bomb Cripto E Até foi Bem na loucura Assim Porque Eu não Entendia Nada Entendeu A única coisa Que eu Entendia É se dava Pra ganhar Dinheiro Com a vida Entendeu Mas eu não Sabia Como funcionava Tendência De alta Tendência De baixa Como é Que compravam A moeda Do jogo Como é Que fazia As paradas Todas Eu não tinha Ciência Nenhuma E Eu Decidi arriscar Entendeu Eu acabei Pesquisando Como funcionava Mesmo Pra você Criar uma Conta na Binance Como funcionava Pra você Criar uma Carteira Na Metamask Entendeu E Acabei Tendo Toda Toda Essa ciência Sobre o jogo E acabei Arriscando Eu tinha Eu sabia Que eu ia receber Um dinheiro Da plataforma Tal dia E eu não tinha No momento Esse dinheiro Entendeu Eu acabei Pegando Um dinheiro Emprestado Do meu cunhado Na verdade Foram Na época Foi 2.500 reais Se eu não me engano E eu falei Pô amigo É um dinheiro Que eu De repente Eu posso Estar perdendo É Entendeu Eu posso perder É uma chance Porque isso Na verdade É um investimento De alto risco Você Como você Nesse Me faz Eu tenho Que ter ciência Que É um investimento De alto risco Entendeu Isso as pessoas Sempre deixam Bem claro Então É Mas É que pode Dar um retorno Muito bom Entendeu E como Eu tinha Já visto Vários reviews Desse jogo Específico Que estava Dando Uma grana Legal Que você Podia jogar E tudo mais E que estava Dando certo Eu resolvi Arriscar Então Eu Pesquisei Sobre Como Criava Conta Como Você Fazia A transferência Do real Para o dólar E depois Você comprava O número Do jogo Entendeu E Acabei Comprando E Basicamente Foi isso Que eu Acabei Conhecendo Dessa forma Entendeu Foi Arriscando Mesmo Na loucura Assim Cara De De Tentar Vamos ver O que vai dar Entendeu É um dinheiro Que Falta mais Que tipo Se eu perder Também Eu Corri o risco Entendeu É Exatamente Por isso Que nem você Mesmo Falou Por isso Que o pessoal Quando vai Falar Sobre os Jogos Se você Ver Tutorial Falando Sobre Esse Tipo De Coisa Sobre Um Jogo Que a Pessoa Já Joga Já Tá Lá No Jogo Ele Sempre Pontua Que Não É Uma Dica De Investimento Porque É Porque É Uma Coisa Complicada Mesmo Você tem Que estudar Bastante No mercado Você tem Que conhecer O que você Tá Fazendo Pra você Poder Se arriscar Porque Tem um Risco E esse Risco Nem sempre É um Risco Pequeno Como a Gente Conhece A gente Tem Uma Turma Agora Que a Gente Já Joga Os Games E Conhece Um Pouco Sobre Isso Mas Cara Tem Amigos Nossos Mesmo Que faz Parte Dessa Nossa Turma Que Não Se Dão Bem Nesse Nesse Meio Porque Também Envolve Muito O quesito Sorte Por exemplo Você vai Entrar num Jogo Você tem Que Ver se Você vai Pegar Um Bonequinho Bom Tipo Assim Porque Geralmente É aleatório Que você Vai pegar Tem os Bonecos Lá Em alguns Jogos Que você Paga Pra você Ter um Boneco Melhor Então Já Vem Um Boneco Top Mas Nesses Tem A maioria Dos Jogos Pelo menos Os Que eu Vejo Você Vai Comprar Um Boneco Ele Vai Numa Roleta E Te Dá Um Boneco Você Pode Pegar Um Boneco Normal Um Boneco Raro Você Pode Pegar Um Muito Ruim Ou Muito Bom Eu Já vi Casos De Gente Pegando Uns Bonecos Realmente Muito Ruins E Acaba Tendo Mais Prejuízo Do Que Ganho É Exatamente Agora Deixa eu Perguntar Mano Rick Tá Quietinho Aí Mano Rick Você Já Ouviu Falar Sobre NFT O que Você Conhece Sobre NFT Então Eu tô Só prestando Atenção Porque Eu realmente Eu não entendo Bulhufas De nada Então Pela Explicação Que o Manu Kameh Disse E o Manu Cioff Também Eu tô Aprendendo Porque Realmente Cara Eu sou Um zero À esquerda Nisso Entendeu Eu já até Tentei Buscar vídeos Pra Me explicar Só que Os caras Entram Num termo Muito técnico Mais como Uma forma De investimento Os caras Querem Contar Como que faz Pra você Investir Nesse Nesse Ramo E cara Eu não sei Entendeu Antes de Querer investir Ou fazer Qualquer coisa Eu quero Conhecer O que é E muitas Vezes Os caras Não falam Então Por isso Que eu tô Prestando Atenção Aqui Porque Quando Vocês chegarem Na parte Mesmo Das Empresas De Videogames Em si Aí eu quero Entrar nessa Parte Pra poder Falar Bastante Porque Eu vi Que Square Sega Ubisoft Estão Querendo Entrar E fazer Algumas Coisas E é Essa Parte Que eu Quero Fazer Perguntas Entendeu Eu tô Precisando Porque É Uma Coisa Nova Estranha Pra mim Entendeu Eu sou Meio Quadrado Então É É Henrique Tem Duas Coisas Duas Coisas Que A Gente Eu Até Não sei Se eu Expliquei Direito Logo No Início Existe O NFT Que é Uma Tecnologia Legal Que Ela É Uma Policy De Alguma Propriedade Digital Entendeu Basicamente Isso NFT É Não Fundible Token É Algo Não Fundível Por Exemplo Um Dinheiro Se Tem Mais Uma Outra Moeda De Cinco Reais Você Tem Dez Reais Ele É Fundível Você Pode Dizer Que Você Tem Dez Reais É A Mesma Coisa Que Uma Moeda De Dez Reais Concorda Agora Se Você Tem Um Carro E Você Tem Um Outro E Uma Casa Vai Você Tem Um Carro A Vinte Mil Reais E Uma Casa A Duzentos Mil Reais Você Você Não Consegue Somar Esses Dois Seria Que Vender Ver O Interesse Das Pessoas Pela Sua Casa Se Você Vai Conseguir Vender A 200 Mil Reais Se Você Vai Conseguir Vender O Seu Carro Para Transformar Ele Num Token Fundível Que Na Internet Em Primeiro Lugar Entendeu Só Quem Também Tá Falando Dessas Eu Posso Chamar De Simulações De Isso A gente Vai Falar Bastante Né Que É O Que É O Que A gente Tá Mais Dentro Mesmo Que São Essas Simulações De Comércio De Uma Micro Micro Coin Que Você Tem Um Joguinho E Você Farma Essa Micro Coin É Um Pouco Diferente Dessas Porque A gente Não Sabe Dessas Duas Que Você Tá Falando Aí Das Grandes Empresas A gente Não Sabe Exatamente Que Fazer O Que Eu Posso Imaginar É Que Eles Vão Criar Na Verdade Colecionáveis E Esses Colecionáveis Vão Ser Transacionados Numa Trading Entendeu Provavelmente É Isso Não É Nada Mais Diferente Do Que Isso Então Hoje Quando Eu Tava Tinha Acabado De Trabalho Estava Escutando Na Rádio Eles Estavam Falando Assim Que Não Envolve Jogos Envolve Mesmo Parte Intelectual Que O Quente Tarantino Tá Meio Enrascado Aí Porque Ele Foi Querer Fazer Umas NFTs De Alguns Produtos Referente A Pop Fiction Arte Conceitual Parte Da Música Até Uma Parte Do Roteiro Que Não Foi Utilizado E Tanto O Estúdio Que Fez O Filme Quanto O Artista Que Fez A Arte Conceitual Estão Metendo O Proceso Nele Porque Eles Falaram Que Isso Não É De O O Cara Que Fez As Artes Conceituais Então Ele Teria Que Vender E Teria Que Receber Alguma Coisa Não O Quente Garantindo Então Pelo Que Eu percebi Que Vocês Também Tinham A Venda Ou Que Alguém Colocou A Venda Pega Aquele Produto Para Ele Para Ele Ganhar O Dinheiro Em Cima Porque Ele Vai Vender Uma Grana Ele Vai Ganhar Uma Grana Em Cima Daquele Produto Que A Outra Pessoa Que Comprou Pelo Que Eu Entendi Outra Pessoa Que Comprou Por Exato Do Quente Tarantino Ele Vai Acabar Pegando Esse Produto Fez Que Dali Talvez Não Vai Ganhar Nada Porque Ele Nem Sabia Que Ele Estava Venda Né Sim Então Aí Vocês Falaram Né De Gente De Má Fé Que Já Começa A Fazer O Lado Errado Das Coisas Isso Que Você Que Tá Falando Rick Eu Acho Que Um Bagulho Que Eu Acho Que O Mercado Como A NFT É Um Negócio Muito Recente O Mercado Não Tá Maduro Ainda Pra Entender Né É Porque Assim Vai É O Artista Eu Não Sei Bem Como É Que Vai Funcionar Isso É Essas As Coisas Que Eu Tô Em Dúvida Porque Você Tem Artes Que Elas Tem Copyright E O Copyright É Um Tipo De Propriedade Que Você Que É Validada Etc Mas Agora Tem Os NFTs Que Também A Coisa E As Pessoas Estão Vendendo NFT De Imagens E De Coisas Que Tem Copyright Como É Que Pode Isso Isso É Uma Coisa Que Eu Estou Em Muita Dúvida Judicialmente Como Isso Vai Funcionar A Gente Teve A Konami Esses Dias Vendendo Artes Do Castrevânia E Eu Não Sei Como É Que Isso Vai Funcionar Porque Ali Você Tem Os Personagens Etc E Se A Pessoa Falar Assim Mano Eu Tenho Direito A Essa Arte Você Não Pode Mais Comercializar Esses Castrevâneas Mais É Meu Entendeu Como É Que Você Comprou A Arte Só Você Não Tem O Copyright Então Mas Sabe É Um É Um Negócio Estranho Eu Assim Não Sou Jurista Nem Nem Advogado Não Tenho Nada Mas Eu Acho Que Isso Vai Abrir Preceito A Muitas Discussões Esse Do Quentin Tarantino Provavelmente É algo Parecido Com Isso Ele Deve Ter Direito As Imagens Entendeu E Vendeu A Imagem E Aí O Artista Que Fez A Imagem Você Não Poderia Ter Vendido É Um Bagulho Complicado Então E Aí É Que Gera Minha Dúvida Mesmo Na Parte De Games Porque Eu Vi Que A Sega Microsoft Já Falava Que Vai Entrar Nessa Nessa Pegada Aí Começou A Gerar Aquela Dúvida Na Comunidade Porque Não Mas Beleza Eles Vão Vender Sei lá Produtos Intelectuais Deles Como NFT Ou Eles Vão Pegar Por Exemplo Um Jogo Que Nem A Capcom Da Vida Que Ela Falou Que Ela Vai Entrar Nesse Ramo Também Aí Vai Pegar Por Exemplo Um Street Fighter 6 E Vai Vender Personagens Exclusivos Em Compra Quem Comprou Aqui Tem Tipo Tem 30 Skins Para Ser Compradas Quem Comprou Comprou Quem Não Comprou Perdeu E Aí A Escassez Que Vai Gerar O Valor Entendeu A Escassez Vai Gerar Interesse Pessoas Que Vão Querer Aquela Skin Como Tipo Um Troféu É Um Colecionável E Por Quanto Você Me Vende Isso Aí E Aí Vai Dando Valor Entendeu Basicamente Isso Uma Casa De Trade A Gente Tem Algo Parecido Com Isso Já Há Bastante Tempo Mas Eu Tô Lembrando Agora Da Steam Na Steam Você Tem Aquelas Fotos Aqueles Arquivos Que Você Quando Você Tá Jogando Um Game Você Vai Ganhando Tem Fotos Daquelas Que Elas São Realmente Bem Raras E Tem Gente Que Coleciona Aquilo E A Pessoa Pode Entrar Que É Uma Foto Que Você Desbloqueia Do Jogo Lá E Tem Essa Parada Na Steam É Um Pouco Parecido Com Isso Daí É Colecionáveis É Um Negócio Que Não É De Hoje Isso Já Existe Há Muito Tempo Então Provavelmente Essas Empresas Como a Capcom Vendendo NFTs Provavelmente Vai Ser Skin Vai Ser Uma Arma Agora As Pessoas Vão Fazer Dinheiro Baseado Interesse Olha Comprei Esse NFT Aqui Entendeu E Passou Um Ano Depois Cara Aquele NFT Ficou Raro Porque Ninguém Quem tem Não Vende E Se Alguém Quiser Comprar Tem Que Pagar Muito Entendeu Aí Você Pagou Mil Dólares No bagulho O bagulho Tá valendo 100 mil Dólares Hoje Depois De Anos Isso Acontece Com Cartuchos Por Exemplo De Exemplo Logo No Inicio De Cartuchos Você Tem Um Cartucho Raro Que É Original E Você Quer Comprar Você Vai Tem Que Pagar O preço Que O Cara Tá Vendendo E Acabou Sim Exatamente Colecionável É assim Mesmo Se Você Tem A Pessoa Não Tem A Pessoa Quer Você Faz O Seu Preço A Pessoa Decide Se Vai Pegar Ou Não Mas Realmente No caso Dos Jogos Que A gente Sistema Financeiro Exatamente Para não Falar Que Ele É Uma Pirâmide Não É Uma Pirâmide É Uma Simulação De Sistema Financeiro Não É Exatamente É o que O pessoal Costuma Falar Por aí Também Vamos Usar Esse Termo Mas Esses Jogos Que A Joga Ele No Começo Eu Tenho Que Admitir Que Você Meio Que Torce Um Pouco O Nariz Porque Tem Alguns Jogos Que Tem um jogo Que eu entrei Foi o primeiro NFT Que eu entrei Que foi o Block Farm Que hoje em dia Ele já está Praticamente morto Acho que não está Funcionando nada Mais no jogo Porque ele passou Por atualizações Teve vários problemas O problema Que a Criptomoeda Tem bastante Também em relação A esses jogos NFT É que A moeda Ela oscila muito Ela vai depender Muito dos jogadores Que estão no jogo Como é que está Quantas moedas Tem no jogo Tem gente que Por exemplo Joga E saca muito Dinheiro de uma vez Que a gente também Queria falar um pouquinho Mais para trás Também sobre os baleias Que vocês entendem Um pouco mais Sim Mas No começo O joguinho Ele estava até rendendo bem Estava até rendendo Uma grana bacana E é uma coisa Tão simples Que você Você meio que se espanta Você fala Como é que eu posso Ganhar dinheiro Com uma coisa dessa Para quem está acostumado A levantar Seis horas da manhã Ir para o trabalho Voltar só Sei lá Dezoito horas Se você mora longe do trabalho Você volta lá Para as 20 horas Já para você poder Comer alguma coisa Assistir uma novela Assistir uma série E já ir dormir No caso do No caso do Block Farm Eu tinha que entrar No jogo E eu tinha que Colocar para plantar Colocar umas plantas Lá Que elas iam ficar Por certo tempo Eu só tinha que Depois olhar Para ver se Nas plantas As plantas É como se fosse Aquele joguinho Famoso que tinha No Facebook Não estou lembrando agora Que é de fazendinha É uma coisa parecida Fazendinha feliz Exatamente A fazendinha feliz E o gerenciamento Que você fazia da fazenda Era muito menor No caso Você só chegava lá Você colocava As sementes Para poder Elas diminuir E aí você tem O dia certo Para você poder Colher aquelas sementes Quando elas iam estar prontas Aí você voltava lá E colhia E já gerava Aquelas moedinhas Só de você colher isso Então é uma coisa Tão simples Que no começo A pessoa fica pensando Pô, mas eu vou ganhar Dinheiro mesmo com isso Isso é enganação A pessoa pensa Esse tipo de coisa Eu era desse jeito também Eu dei azar Com o Block Farm Porque eu entrei Já no momento Que ele já estava Bem fraco Eu demorei para entrar Eu tive chance De entrar Tipo coisa de dois meses De dois meses antes Não entrei Demorei Acabou que ele Digamos que faleceu Ele ainda está lá O site e tudo mais Mas a gente não consegue Fazer muita coisa lá O valor da moeda Está bem baixo Exatamente Exatamente por isso Porque ele entrou Na manutenção eterna Entrou na manutenção Era para voltar Tal dia Não voltou Demorou bastante Acabou que Veio esse 2.0 O site atualizou Mas Não está rolando mais No caso Tentei lá Trocar minha moeda Para a moeda atual Porque eles alternaram A moeda também Para poder Ver se dava uma revigorada No jogo Não rolou Então Fica bastante disso Tipo assim Vou entrar no jogo Que nem você me falou Que você foi atrás Você conheceu pessoas Que já estavam no meio Também Então você já viu Uma oportunidade De você poder ter Um lucro Para poder seguir Em frente E tudo mais No começo Eu também torci Bastante o nariz E dava certo ou não Até que O Cami Me falou comigo Um amigo meu Leonardo Também E os caras Já estavam ganhando Já estavam O Leonardo Já estava conseguindo Pagar as contas dele Que ele estava No vermelho Ele conseguiu Ficar bem E tudo mais E aí partiu Para outros NFTs Aí Mas Vocês Quando começou Se off Cami Vocês Tiveram esse pensamento Também Tipo Mano Não é possível Isso daí Com certeza O Cami Ele logo Ele que veio Falar comigo Eu já tinha visto Alguma coisa Do Axie Infinity Aí ele chegou E veio falar comigo Se off Vamos rachar aí Cara Vamos fazer Esse negócio Do Axie Mano Na época Era quase 5 mil reais Tinha que entrar Com o Axie Mano É muito dinheiro Para testar É muito dinheiro Para a gente testar Falava pro Cami Você está doido Cami É muito dinheiro Para testar Tem que ser Um negócio menor Aí Que a gente Com uns mil reais Mas 5 mil De cara Assim Bagulho Que eu nem Entendo direito É muito louco Né cara É realmente Não é qualquer um Que tem 5 mil Para arriscar Numa coisa Que você Foi nessa É do CIOF Que eu comecei A pesquisar Jogos Teoricamente Mais em conta Entendeu É Eu também Estava pesquisando Também Eu já tinha visto Sobre o Bombo E cripto O O O próprio Block Farmer Que vocês falaram É É E tinha Um outro Que eu já esqueci Agora Não lembro Qual que era Mas tinha Um outro Também Que Ah O Space Não Não Space Crypto Era Crypto Miners Ah Plante Versus Um Dead Ele foi o Primeiro NFT Que eu vi Falar Sim Sim Entendeu Isso Eu lembro Que eu jogava Diablo Aí um garoto Na minha live Apareceu Falando assim Ele era muito Fã de Diablo Ele falou Aí eu E aí Não joga mais Diablo Não Eu não Agora só gasto Meu tempo Jogando Games NFT Ele falou pra mim Aí eu Hã? É não Eu tô jogando Plante versus 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 Undead Aqui Eu já tinha falado Da Do Axie Infinity De certa forma Eu não tinha Entendido Como é que funcionava Mas eu sabia Que tinha o Axie Que era um ativo Que tava Hipervalorizado Dentro das 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 Trading Né? O AxS Né? É o AxS Isso Eu falei o que? Eu falei outra coisa AxN Isso É AxS Eu acho que era AxS Eu acho É Agora É alguma coisa Assim Então Ok E eu sabia Que tava Hipervalorizado E a chance Era de valorizar Cada vez mais Mas eu não entendia bem O que que era aquilo Né? Aí foi quando esse menino Falou que eu fiquei sabendo E aí veio o Cub E falar Vamos entrar nesse negócio Ok Negócio é Negócio é bom E aí Assim A primeira impressão Que deu Ao olhar como funcionava É que é uma pirâmide Né? É um sistema ponce Né? Onde você precisa Colocar mais pessoas Dentro da Dentro da base Pra que É Pra que você Consiga faturar Só que o sistema de pirâmide Né? O sistema de pirâmide O Esses jogos Não é bem que é um sistema de pirâmide Tá todo mundo na mesma faixa Por exemplo Se eu tenho Se eu tenho É É É Vai 100 moedas De um jogo E você tem 100 moedas De um jogo Nós estamos no mesmo No mesmo patamar Então É Não tem esse negócio Não tem o sistema de pirâmide É mais como sistema financeiro Quem tem mais capital Consegue mais Sim Né? Aí tem a parte de sorte Que é a loteria Né? Tem o pessoal que só faz Trading Né? Trading com essas moedas Que é o que eu acho Que mais dá dinheiro De verdade Pra quem já tem dinheiro Claro, né? É E tem a parte de farming Que é Você vai lá e gasta o dinheiro E rola na roleta lá Foi o que o Pancada falou De conseguir É Algum herói épico Ali Que vai salvar a tua vida Sim Só falando Uma explicação bem rápida Sobre o trading Que você falou É Como eu tinha comentado Que as moedas Elas oscilam bastante Tem gente que Entra nesses Nesses NFTs Apenas pra comprar As moedas do jogo E aí eles compram Uma certa quantidade E eles aguardam Né? Quando a moeda Tá bem alta Que tá bem mais Bem mais cara Do que ele Comprou uma moeda Essa pessoa vai E retira em dinheiro Vivo Pra carteira dele Sim No caso é isso Que o Ciof Tá falando sobre trading Eu por exemplo Eu por exemplo Quando eu entrei Nesse bom cripto Eu entrei com 2.500 reais Na época que eu entrei Esse valor De 2.500 reais Eu conseguia comprar 15 heróis Dentro do jogo E dariam 150 moedas São 10 moedas Cada herói Depois de 3 dias Jogando O bom cripto O valor da moeda Caiu 3 vezes Teoricamente De 12 reais Que era o valor da moeda Quando eu entrei Lá foi pra 4 reais Então teoricamente Eu conseguiria comprar Com 2.500 reais 3 dias depois Que eu entrei 45 personagens Entendeu? Então foi um Um baita negócio Rui que eu fiz Mas como eu disse Eu não tinha conhecimento Nenhum Entendeu? Eu não sabia Essa questão de Moeda na alta Moeda na baixa Entendeu? Eu não sabia Nada de dar gráfico Não sabia nem Onde você via Gráfico de valor Da moeda Entendeu? É um colega meu Também Ele entrou no bomb Que a gente tá falando Do bomb Tô fazendo propaganda Do bomb Meu Deus Eu ia falar muito Do bomb É que todos nós Jogamos Menos o Rick Quase todo mundo Que tá entrando Nesse mercado Atualmente Tá vindo pro bomb O Rick joga Bomberman Né Rick? Bomberman Coitado de mim Então Tem um colega meu Que Imagina NFTs Coitado Mas NFTs Geralmente Jogam sozinho Né É O Você falou Eu tô Eu tô naquela Né Eu moro no trabalho E venho visitar Minha casa Cara Você tá doido Então Esse é um outro ponto Que eu acho que O pessoal falou Do Léo O bancário Tava falando O Léo Conseguiu pagar as contas É Mas é um outro ponto Que cara Com esses joguinhos Mesmo dando ruim Cara Mesmo dando ruim Cara Um salário mínimo No mínimo Você tira Sim Brincando Mesmo dando ruim Nossa Deu cagada aqui Deu azar Você tira Cara Você tira fácil Entendeu Então assim Cara De verdade Eu tô espantado É É É que a gente A gente vive Uma miséria Incrível Né cara Porque a gente Vê aí as pessoas Colocando dinheiro Absurdo Nesses jogos Claro Que eles também Têm ganhos absurdos Né Mas Ajuda A dar valor A moeda Né Qualquer esquema Financeiro Pra ele funcionar Ele precisa De ter gente Interessada Dando valor A ela É E assim E a gente Lá Com uma miserinha De moedas Eu fico me sentindo Assim Caraca Mano O mundo É muito vasto De riqueza E a gente Nossa Somos os vassalos Do mundo Mesmo É Mas é bem Por aí mesmo É Uma coisa interessante Sobre os jogos Também É Foi até interessante Vocês terem comentado Agora Que o Ciof Falou Que geralmente Os jogos Eles jogam Sozinho Né Você tem Tipos diferentes De NFT Que nem eu comentei Também do Block Farm Que no caso Eu entrava Uma vez Uma ou duas vezes Por dia Só pra fazer Uma coisa Em dois Três minutos Sabe Uma coisa super rápida Ali E ele Já tava formando Uma moeda Que ia cair Um dinheirinho Na minha conta Então tipo Como é pouquíssima coisa O investimento Também tinha sido baixo Eu ia pegar O chamado ROE Que a gente Pesquisa bastante Sobre isso também Quando você vai Entrar num jogo NFT Que é o dinheiro Que você vai investir E quanto tempo Que você vai pegar Esse dinheiro de volta Esse é o ROE No caso Do Block Farm Na época Demorou Pouquíssima coisa Pra eu pegar A quantidade Que foi investida Que foi o Leonardo Que me ajudou a entrar Na época O Cammy Também me ajudou Um pouco No Block Farm Sem riso É então Aí Tem essa pegada Também Então sempre Quando a galera Vai jogar Tem que pesquisar Quanto de tempo Que ele vai demorar Pra ganhar O dinheiro dele de volta Tem que pesquisar Também Se os desenvolvedores Desse jogo Se eles são Pessoas confiáveis Entre aspas Por quê? Porque Quando você entra Num jogo Os desenvolvedores Eles vão colocar A cara deles A tapa Eles vão colocar Até lá O currículo deles Do LinkedIn Você sabe que isso Não adianta muito Sim Isso não adianta A gente já teve casos Que acabou de acontecer Exatamente Explica pra gente Esse óculos Então O que o Pancara Tá falando Essa análise Não é uma análise Muito fácil Desses jogos Sistemas financeiros Não é uma análise Muito fácil Porque a gente Precisa A gente precisa Entender Como funciona O tokenomics Dele Que é Geralmente Quando você Lança moeda Você já promete Um X de moedas Para os desenvolvedores Para o cast Para o pessoal De arte Então tem um X de moeda Separado lá Bonitinho Para essas pessoas Tem uma carteira Dessas pessoas Por exemplo Do Bomb Crypto Ela é hiperconfiável Porque A carteira do Bomb Ela é travada Travada Sistematicamente Não é Eles não tem controle Sobre isso Tipo eles falam assim Ó Quero minha carteira Mas ela é travada Por um ano Ela só vai ser pegada Em novembro Não Setembro Desse ano Até o Punks Teve um problema Que ele Errou a carteira Né Punks Exatamente Errou a carteira Colocou a carteira Do Bomb E mandou o dinheiro Para lá E aí Cara Não tem como tirar Porque a carteira Deles é bloqueada Por um ano É E aí Por um erro Eu perdi 750 reais É Acontece Mas é uma coisa Que a gente Fica atento Bem atento Depois E no caso De muitos outros jogos Tem que ficar atento Em várias coisas Nessa parte A quantidade Que os devs Vão ter Que a empresa Que está fazendo Vai ter De moeda Blocada Para eles Se eles podem Manipular esse dinheiro A hora que eles quiserem Entendeu O que aconteceu Com o CryptoCity Ele estava Eles falavam Que a carteira Era bloqueada Mas era bloqueada De quatro em quatro dias Então de quatro em quatro dias Eles iam lá Retiravam alguma coisa E bloqueavam de novo Aí não é muito confiável Né Muito confiável Só que ninguém Percebia Eram os pouquinhos Então aí Outra coisa Também Que é um pouco difícil É conseguir Fazer as análises Da carteira O Kami sabe Fazer isso aí também Fazer as análises Da carteira Para saber Se está saindo dinheiro Está entrando dinheiro Entender O que são Os depósitos iniciais Né Para poder você Achar eles No tokenomics Não é tão fácil Assim Né É uma mudança Bem complexa De estar estudando Mais a fundo Né Isso E é bem difícil Você Como leigo Assim Entender Se você Se aquele projeto Ele é legal Por exemplo Eu tenho Eu entrei naquele Lunar Rush Mas eu estou com o pé Atrás Muito com o pé Atrás Do projeto Eu acho Eu acho que Esse Lunar Rush Não vai dar bom Né Diferente Do 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 Space Crypto Eu acho Que vai dar bom É isso aí No caso Você e o Kami Já fizeram Uma pesquisa De mercado Já foram atrás De várias informações Em relação ao jogo Né Já viram que tem Uma bela quantidade De pessoas Confiando no projeto Às vezes São projetos Que são feitos Por outras Por desenvolvedores Que já fizeram Outros projetos Que dão certo Ou eles tem No caso Ou eles estão Estão juntos Com outros desenvolvedores Porque tem um Que vocês entraram Que está junto Com o Bomb Cripto Que é um projeto Já consolidado Né Eles são parceiros E aí já traz Uma confiança a mais Para você Arriscar Fazer esse É Parceria em si Não significa Tanta coisa Pode por exemplo A gente sabe A gente que faz Conteúdo Para a internet A gente faz parcerias E não significa Que o meu conteúdo É Tem a mesma Confiabilidade Do conteúdo Da pessoa Que eu estou fazendo Parceria lá Às vezes Conteúdos completamente Diferentes Vai estar fazendo A parceria É Mas Traz assim A gente acaba Comprando pelo nome Da parceria Né É Já que você está Parceiro de tal marca Eu gosto daquela marca Eu vou confiar em vocês Entendeu Exatamente Acaba Eu mesmo Entrei no Luna Rush É Por causa da parceria E No final das contas Quando eu fui olhar Algumas coisas dele Eu não Não achei muito legal Entendeu Alguns valores Para os desenvolvedores Essas coisas Eu não achei muito legal E vai ver que é por isso Que olhando Os dados Né Por exemplo Falamos de Bomb Cripto Eu estava falando disso Hoje de manhã Né Bomb Cripto tem 700 mil holders 700 mil Pessoas Seguram a moeda Do Bomb Cripto Então É gente Pra caramba O Space Cripto Que ainda não saiu Ele tem 60 mil holders E o Luna Rush Que já saiu Tem 20 mil só Pode tu ver Né O próprio mercado Reage Com essas coisas Porque Cara Quando envolve dinheiro De verdade A pessoa Antes de colocar dinheiro Tem que estudar O máximo possível Do que vai fazer E cara Esse mercado Aí não é Não é brincadeira É muito dinheiro Que rola É Não É uma coisa Assustadora mesmo Até Quando eu Entra nesse Nesse meio De NFT Assim Eu fiquei assustado Da quantia De dinheiro Que você pode tirar Em repente Minutos Entendeu É uma coisa Que tipo Fala Mano Isso aqui É de outro mundo Não pode ser Que uma coisa Dessa seja possível Mas é É Você mesmo O Cami mesmo Já me mandava Umas prints Assim Que ele tava espantado Ele me mandava As prints E eu ficava espantado Também Porque não tem como Cara Sim Deixa eu até te pedir Cami Você pode dar Já que vocês estão Falando sobre isso Eu acho que já É bom a gente falar Sobre os baleias Né Você que conheceu Uma galerinha aí Que também tem Tem bastante grana Né O que que você sabe Sobre os baleias Os chamados baleias Aí nos jogos Baleia É um termo Que o pessoal Costuma utilizar Nesse meio De cripto Não só pra jogos NFT Mas em cripto Em geral São as pessoas Que possuem Muitas moedas No caso Mercado de ações Mercado de ações Em geral Um cara que Por exemplo Possui lá Milhões de moedas Em um jogo O cara é uma baleia E ele tem Ele pode mover Muita coisinha do jogo Entendeu Porque se o cara Tem uma quantidade Enorme de moedas Dentro de determinado jogo E o cara Vende aquela moeda O mercado Vai 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 Decair junto Com ele Entendeu Tanto é que Aconteceu Esse 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 Quesito de Baleia No Cripto A Daí me fugiu Isso Cripto Mines Cripto Mines Não tinha Me fugido Não do jogo É Que Teve uma Determinada Pessoa Uma carteira Que ela Vendeu 4 milhões De dólares Entendeu Em valor De moeda E quando Ele vendeu As pessoas Que jogam O jogo Logicamente Vendo O valor Do ativo Decair Ficaram Assustadas Entendeu O que aconteceu Tipo A moeda Valia Sei lá 2 mil reais E De repente Um minuto A moeda Vale mil reais O pessoal Ficou desesperado E o que está acontecendo Todo mundo começou Foi um efeito Meio Dominou Isso Dominou O pessoal começou A vender Entendeu Isso é uma coisa Que Isso é uma coisa Que a gente tem que Ficar sempre ligado Né Se você Você está começando Nesse mundo Primeiro de tudo Entre em projetos Do início Não 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 É uma dica Valeosa Você vai pagar Centavos Na moeda Você descobre Um projeto Que já tem Uma confiabilidade Com parcerias E etc E você Pega aquela moeda Lançou a moeda Ó Fica de olho Lançou a moeda Você compra a moeda Você vai pagar 30 centavos De dólar 50 centavos De dólar O próprio Lunar Rush Estava 70 centavos De dólar Como comprei Lunar Rush Não Desculpa O Space Cripto E atualmente Já está mais De 2 dólares Ou seja Se eu Tivesse colocado Uma grande Grana Nessa moeda Teria aí Um lucro De 200 e poucos Por cento Né Eu entrei Com 70 centavos De dólar Então entre Em projetos No começo Se você quiser Fazer só trading Também vai dar bom Se você tiver dinheiro Se você quiser Jogar o jogo Compra no início Que você vai conseguir Comprar um time Inicial Bom Com pouco Com pouco valor Se você Se você Entrar Na alta Do jogo O que vai acontecer Pode ser que Aquele valor caia E aí Mesmo que você consiga Faturar Por exemplo Você comprou 300 moedas Mesmo que você Fature 300 moedas O valor da moeda Não vai valer Mais a quantia Que você entrou Exato Porque vai cair Isso é uma coisa Natural Esses jogos Eles 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 crescem Em interesse Eles conseguem Se manter Em interesse Durante um tempo Né Por exemplo No caso Do top Bombo em cripto Ele tá aí No alto ainda E eu acho Que ele vai durar Até o final do ano Mesmo ele vai ter Quedas aí Mas eu acho Que ele vai se manter Aí Numa faixa No final do ano Ele vai estar lá Perto de um dólar Né Lá pra setembro É E é isso Eu acho que Você tem que Entrar no começo É interessante Bom A gente falou bastante Sobre como funciona A troca das moedas Né Como é que funciona Mais ou menos Pra você ganhar As moedas Do jogo Dos jogos NFT Uma coisa Que a gente Não falou Que eu acho Que o pessoal Deve estar Se perguntando Porque como a gente Faz bastante podcast Sobre games E nós somos Todos gamers Né O pessoal Quer saber Tá O que é Esse jogo NFT O que você joga Eu falei um pouco Aqui sobre o Block Farm Né Que o Block Farm No caso Era parecido Com a fazendinha Feliz Do Facebook Né Só que você tinha Um gerenciamento Muito menor E aí você entra Também naquela pegada E você tem jogos Diferentes De jogabilidade Também Né Você tem a jogabilidade Todos eles são Pay to earn Né Os NFTs Mas você tem Os que são chamados Eu esqueci o nome agora Mas é o que você ganha Sem você fazer quase nada Como é que é a palavra Vocês lembram É Idol Eu sei que O O Crypto City Lá Ele era Baseado em O pessoal fala ClickGas Né ClickGas Isso Aquele jogo Que você vai lá E dá um clique No jogo Por dia E acabou Entendeu Você não precisa Ver mais nada Só tem que rodar A cada 24 horas Entendeu Sim Esse é o que você Fala que é o Famoso ClickGas É Eu tenho uma relutância Contra esses jogos Aí Eu acho que os jogos Eles tem que ser jogáveis Pelo menos um pouco Né Esses que você clica Uma vez Eu não sei Cara Eu acho que eles tem Um tempo de vida Muito curto É então É porque você tem os jogos Que são Play to earn Né E você tem os jogos Que você Earn without playing Praticamente Que você ganha Sem jogar Praticamente Ganha sem jogar Sim Isso Tem uma palavra Eu não estou lembrando agora Mas você tem esse tipo de jogo Só falando no caso Dos que eu tive experiência Até o momento O Block Farm Ele está nesse quesito Aí do Ganha sem jogar Porque Você fica tranquilão No seu dia Você tira 5 10 minutinhos Para você fazer O que você tem que fazer No jogo E depois E ele fica lá Fazendo o serviço dele Enquanto você está fazendo Outras coisas E você está ganhando dinheiro Esse tema É o tema É o tema usado É o Idol Né Que é o Não é o mais conhecido O mais conhecido É um outro tema É outro termo É Idol É porque ele é o Ele é o Ocioso em inglês Né Sim, sim Mas você tem o termo Em português Que eu estava procurando Em português Você tem Até lá eu vou achar Eu vou lembrar disso Mas no momento Eu não estou lembrando Mas no caso do Block Farm Era dessa forma É bem tranquilão No caso do Bomb Crypto A gente já joga um pouco mais O Bomb Crypto Ele já é bem próximo Do Bomberman Um jogo bem conhecido Pela rapaziada E Cara, você não domina O seu bonequinho Para ir lá Explodir os lugares E tudo mais Você tem o cenário Com baús Que você vai explodir Esses baús Eles te dão Uma certa quantidade Da moeda Que seria a Bitcoin Né E você vai juntando Essas moedas Quando você tiver Um certo montante Você consegue sacar elas Para a sua carteira Da Metamask E transformar em dinheiro Né Caso você queira Ou reinvestir Caso você queira Criar mais contas Chamar mais heróis Né Para o jogo E tudo mais Exatamente Aí você tem Um outro caso Que assim Eu estou falando Das minhas experiências Que seria É um jogo Que eu até tenho Ele na Steam Aquele que eu joguei Um tempo Mirfor Qual? Mirfor Não, não Não é esse Aquele é Ele é um MMORPG É esse mesmo É que o pessoal Tem que pensar Que fala que é Mira, né? É o Mira Exatamente Alguns chamam de Mira Outros chamam de Mirfor Ah, é porque você falou diferente Eu só conheço Com o Mira É, mas eu não sei Qual é o correto Eu também não sei É o 4 que está ali Entendeu? É o 4 Então, esse jogo Eu vi pessoas falando os dois Tá tudo de 4 quanto no Mira Eles falam os dois Tem gente que fala um Fala outro Esse jogo, por exemplo Ele não tem NFT Ele é só Play to Work Ele tem uma moeda Ele tem uma moeda Que você consegue Mas não é NFT A moeda é Você consegue sacar dinheiro Você consegue sacar dinheiro Nele E ele é considerável No jogo NFT Quando eu pesquiso Sobre o jogo NFT Você acha Gente falando sobre o Mira O que acontece é o seguinte A diferença dele Para esses outros que eu falei O Block Farm Era aquela coisa Que eu precisava pegar 10 minutinhos no dia E fazer uma coisinha O Bomb Cripto Você precisa ter um gerenciamento Um pouco maior Que você tem que colocar Os seus bonequinhos Para trabalhar Coisa simples também Mas no caso do Mira O gerenciamento Era maior ainda Porque no caso do Mira Você tinha que chegar Até um certo level Para você pegar um minério Que esse minério Você ia conseguir converter Em dinheiro Só que para você Até você chegar nesse level Você tem que Sempre colocar o seu personagem Para fazer as quests As quests Muitas delas eram automáticas Mas você sempre chegava Numa parte Que o seu personagem Ele não conseguia passar E aí você tinha que Parar um tempo Para você poder Distribuir os pontos De habilidades dele Que nem todo MMORPG Você faz Sim Colocar mais velocidade Mais defesa Você tinha que distribuir Os pontos de acordo Com a classe Para ele conseguir Passar daquela parte Então você tinha Aquele gerenciamento Um pouco maior E o que o Mira Que foi um jogo Que eu deixei para lá É que quando você Chega no level Que o seu personagem Consegue farmar O minério necessário Para você ganhar dinheiro Você tem muitos bots Que o pessoal Deixa bots Nesses spots Nos locais Que dão esse minério E às vezes Então Deixa um bots E você não consegue Minerar Se outro estiver minerando No bot A não ser que você Dê o famoso PK Que é matar O player É Matar o bonequinho Do amigão lá O pior Desse jogo aí É que tem gente Que é paga Para dar PK Em você Porque quando você Dá PK Você ganha Um status negativo Olha Aquele ali É player killer Então Eu não sei O que que acontece Exatamente De você Ser um player killer No jogo Quais debuffs Você toma Mas eu sei Que ninguém Quer tomar esse debuff Só que O que que acontece Tem facções Que como eles Farmam bastante Eles contratam Pessoas Para dar PK É basicamente Assassínio de aluguel Exatamente Entendeu Eles controlam É Eles controlam O local do farming Você não consegue Fazer dinheiro É bem complexo Tem guildas E guildas Tomam parte De um Tem um seu domínio Ali Entendeu E o domínio É gerado Pela guilda E parte Do farm Daquela região Vai para Beneficio Da guilda Então É bem complexa Essa questão De MMO Entendeu Exatamente É tipo A terceira temporada De Sword De arte online Tem terceira temporada Do Sword Estou por fora Tem Aquela que Eles vão Para um Jogo Online Que é só Com armas Que tem um cara Que dentro do jogo Ele consegue matar Os players Ah não Essa é a segunda temporada Esse eu assisti Então Está parecendo Isso daí O cara Entra só Para matar O pouco Mais ou menos Isso Na verdade Geralmente É uma segunda Uma Account Secundária Que o cara Montou Só Colocou dinheiro Até porque Para você conseguir Armas voas E ficar forte Você precisa Daquela moeda Farmável Então O cara Colocou dinheiro Real Ali naquele personagem E ele tem Separado Só para ele Poder farmar Com outros personagens Ele fica ali Dando player killer Na galera Que não é da guila dele Exatamente Só para não deixar O povo Farmar Sim Porque se uma pessoa Pega Você não consegue pegar Se você está Num spot A outra pessoa Sabe Quando você está Mineirando lá Você parou na pedrinha Vai minerar Então Se outra pessoa Parar Se outra pessoa Tentar minerar A pedra Que você está Minionando Você não consegue Você teria que Matar ela Entendeu Exatamente Aí tem esse controle Então no caso Você tem vários Tipos de jogos O que eu fiz Aqui no caso Foi falar O que você Joga menos Possível Indo para o que Você joga mais Você tem jogos Que você tem que ser Totalmente ativo E vai de acordo Com o seu ganho Sim Tem um que saiu Atualmente Não faz muito tempo Aí Que ele é É um MOBA Eu não estou Lembrando o nome Dele agora Também Tetan Arena Isso Tetan Arena O Tetan Arena Conforme você vai Ganhando Você vai ganhando Mais dinheiro Então esse daí É o realmente Você tem que jogar Para você poder ganhar Tem os outros Que já são mais Cômodos Você pode ficar Mais tranquilo Pode fazer uma coisinha No dia E está suave Que no caso Um outro chamado Crypto Motorcycle Que no caso Você só faz uma corridinha Lá com a motinha Se você está No modo gratuito Sim Gratuito em casa Porque na verdade Ele não tem gratuito Você faz uma corridinha Lá por dia E você já te ganha Umas moedinhas lá Claro O ganho vai demorar Muito mais Para você tirar O seu ROI Que é o dinheiro Que você investiu Vai demorar Um tanto Também bem mais Isso aí Esquece Isso aí Só perder um dinheiro Isso aí Está 0,01 centavo Acontece isso Que o senhor Falou agora Você pode investir A gente tem que entender Que não é sempre ganho Tem muita perda também E eu por exemplo Já perdi muito dinheiro Eu já ganhei muito dinheiro Mas já perdi muito dinheiro Também Entendeu Você pode ganhar mais Do que perder Sim Mas esse CryptoCity aí Que acabou Teoricamente falecendo Que a gente não tem noção Se realmente foi Foi pro limbo Não foi ainda Os devs ainda Não se pronunciaram Oficialmente Sobre o jogo Não Se pronunciaram já Eles estão lá No lunar Lá na Ásia Não O CryptoCity Foi saqueado o jogo Os devs saquearam Esquece isso aí Já era Na verdade Eu não sei Se tem um Complicado Se você tinha Teve Teve um Moderador Falando Tirem tudo Que der Porque fudeu E literalmente O bagulho Se você pega Tem análises Aí no No Youtube Do cara pegando Fazendo Pegando as carteiras As carteiras Dos devs Carteiras De todo o time Fazendo toda a análise E sabendo que o povo Sacou tudo Sacou tudo Ficou só miséria lá Entendeu Foi literalmente Roubado Foi um escanto Total A moeda Desvalorizou Tipo 95% Do valor Entendeu Eu por exemplo Eu saí com prejuízo 19 Esses jogos Entendeu É Quando o moderador Falou Vem de tudo A moeda Ainda valia Alguma coisa Entendeu Teve um moderador Que avisou Geral Que estavam Que estavam Roubando Entendeu Sim É então É acontece bastante Isso daí Você tem que tomar cuidado E por isso que ninguém Fala que é investimento Não é dica de investimento É loteria É loteria É Porque Por exemplo Eu graças a Deus É um dinheiro Que tipo Faz falta Porque acaba tendo dinheiro Uma quantia grande Entendeu Mas é aquilo que eu falo Tipo Não era Entre aspas Dinheiro Entendeu Era um dinheiro Que eu fiz Através dos jogos Por exemplo Eu comprei um avião No Crypto Plans Eu paguei 4.800 reais No avião E comprei um carro No CryptoCars Que eu paguei 1.500 reais Entendeu É você entrou Bem na queda Né cara Você comprou Comprou na alta E caiu E foi escavado Foi um azar Lascado Entendeu Graças a Deus Não foi um dinheiro Que eu peguei do bolso E depositei lá O dinheiro Entendeu Eu tenho um amigo meu Por exemplo Que ele perdeu Tipo Horrores Entendeu Você tem A situação dele O pai dele Tinha um terreno E acabou vendendo O terreno E ele conversando Com o pai dele Sobre jogos NFT E tudo mais Entendeu E o pai dele Não vamos lá Vamos investir Pegou 30 mil reais E colocou Dinheiro vivo No jogo Entendeu Comprou lá Sei lá quantos aviões No jogo E tava conseguindo Um dinheiro legal Entendeu É o que eu falo Se você tem dinheiro É o que eu falo O jogo começou a decair Acabou Não recuprando O investimento total Acabou perdendo Acho que 17 mil reais Eu acho Sei lá cara Eu tô muito Assim A minha mente No momento Eu tô muito voltado A em Só transacionar moeda Viu Eu Eu acho que É muita loteria mesmo Em pegar Comprar moeda Aí o jogo lança Geralmente Quando ele lança Todo mundo quer entrar no jogo A moeda sobe bastante E aí é essa hora de vender Entendeu E não pegar a moeda E comprar Ativos do jogo Entendeu Comprar um NFT do jogo Pra tentar farmar alguma coisa Porque cara Passa dias depois Você não sabe O que vai acontecer Naquilo lá Entendeu Tem muita gente Que vive desse O pessoal fala Que o day trading Não é Que o pessoal faz Aquele trade diário Entendeu O day trading é um pouco Mais complexo O cara faz Com a própria moeda Por exemplo Qualquer mudança E oscilação O cara analisa O gráfico Já vai lá e compra Vai subir 30% Vai cair 60% Vende Os caras Ficam fazendo Esse tipo de análise E ficam comprando E vendendo No mesmo dia Isso aí é Um pouco mais complexo E difícil de fazer Não é pra qualquer um Mas isso que eu tô falando Não é bem day trading É um movimento normal O jogo vai lançar Ele lança a moeda Num valor baixo Todo mundo vai comprar Pra entrar no jogo E aí quando o jogo lançar Você vende a moeda Porque a moeda Vai tá valendo Duas, três vezes mais Digamos Se você colocou 10 mil reais Você sai com 25 mil 30 mil reais Entendeu Então eu acho Que isso é o que mais É o que mais Vale a pena Agora Quando você vai lá E compra Um NFT Do jogo Você compra Um O O que vai fazer Você farmar Aquele dinheiro Já foi pro limbo Aquele Aquele dinheiro Sai da sua mão E tá na mão Do controle Dos desenvolvedores Entendeu E aí cara Como o mercado financeiro Como eu falo Que isso é uma simulação De micro mercados Como o mercado financeiro Qualquer erro Assim Vai Um mercado financeiro Maduro Ele vai ter Várias Formas De se sustentar Entendeu Por exemplo Vamos Vamos dar um exemplo Brasil e Venezuela Brasil Ele tem várias Empresas E várias coisas E ele ganha dinheiro De várias pontas A Venezuela Tinha um problema grave Que ela vivia Somente do petróleo Barril de petróleo O que aconteceu Quando o barril de petróleo Caiu Venezuela Foi pro limbo Foi pro limbo Porque ela não tinha Mais nenhum outro ativo Nenhuma outra coisa Que fazia Então era um sistema Financeiro frágil Esses Esses nossos joguinhos Eles são sistemas Financeiros hiper frágeis Entendeu Então qualquer erro Qualquer mudança Que os devs façam Você vê isso Refletido no mesmo dia No valor da moeda A moeda cai na hora E qualquer Qualquer acerto Um acerto caraco Isso aqui foi top Que nem aconteceu Com o Bob Cripto Quando eles É Eu não lembro Qual foi a mudança Mas eles fizeram Uma mudança De você Holdar 80 moedas Eu acho que foi isso A moeda subiu De um dólar Estava valendo um dólar Foi pra três dólares São coisas Que acontecem Com acertos e erros Você vê repetido Na hora Explode É realmente Então Eita O que que tá acontecendo Parece que é uma máquina De lavar É uma máquina De lavar aí Tá vindo daí Caminho Esse barulho Não Daqui não Eu não tô nem escutando Na verdade O Rick tá mutado É o Rick tá mutado Será que é daqui Eu tô escutando Barulho Eu tô escutando Não é Será que é daqui Parou agora Agora parou Era tipo um barulho Parecia uma máquina De lavar Ou alguma coisa De vento Chegando pra perto Parece até Desse de um avião Sabe É o Crypto Planes É O avião caindo na cabine O avião que caiu Aí O camikaze O Crypto Planes Virou um camikaze Então A gente tem esse problema Aí desses jogos Que mesmo Oi Rick Eu fico mutado Porque A gente tá passando De vez em quando Tá passando Um palhaço Um piado Fica passando Com moto aqui Pra cima Pra baixo Fazendo barulho Aí vai atrapalhar Vocês Mas eu tô escutando Vocês tão falando Que bonitão O palhaço Em uma amostra Eu já pensei Já Eu já pensei Em duas coisas Já pensei Ou a gangue Do palhaço Lá do 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 Coringa Ou a gangue Do palhaço Do Akira Né Verdade Mas vem cá Sobre Sobre Essa parte Aí Do investimento Né Se a empresa Simplesmente Chegar E falar Não vou mais Fazer isso Simplesmente Fechar Não Isso Não É investimento Mas tipo Se a empresa Chegar E falar Ó Vou fechar As coisas Aqui Eles dão Tempo Pra você Poder pegar Que vai Escolar a carteira Tá Ou não Tipo Você tem que ser Na correria É na correria Cara E assim Não é todos É do câmer Que tá saindo Esse som mesmo É meu É É que estranho Voltou aí O avião Caindo Deixa eu ver Então é na correria E fora O Rick Que geralmente Esses jogos Por exemplo Luna Rush Você só pode tirar dinheiro A partir De 50 moedas Então Ela fica Travada A moeda Se eu não conseguir Chegar a 50 Entendeu Cara Se o jogo Se falarem Mano Vende tudo Porque essa porra Scan Os caras Tão É Tão roubando Na cara dura Você não tem o que fazer Claro que também tem muito O food Que é fear Undubed E Disguise Eu acho Disguise não Sei lá Disguise Disfarce Sei lá Esqueci o nome Mas é tipo É Gerador de pânico Porque isso tem muito Do mercado financeiro Melhorou o barulho? É Voltou E parou Subiu de novo Mas agora tá sem Não Passou um carro aí Parece Eita mano Do nada Ainda tá Mais barulho não Chegou a fazer No começo Da Da cal Sim Mas ele ficou um tempo sem Aí depois voltou Agora parou de novo Quando eu Falei É porque tava bem alto Agora parou de novo Será que é o cabo Que tá com o maior contato? Não sei Então Existe muito disso De causar medo E fazer as pessoas venderem Por quê? Porque você tem pessoas Que querem investir E na hora que causa medo E o negócio ainda tem É um grande interesse Ou o bagulho é bom É um bom projeto E tudo mais O que acontece? O bagulho cai de valor Quem tem dinheiro Vai lá e entra O cara fica esperando O momento E aí ele causa Esse momento De medo Nas pessoas Exatamente Pra poder conseguir Entrar e comprar A moeda Entendeu? Então isso é uma coisa É uma coisa Tanto é Que no bom cripto mesmo Você pode ver Quando tem uma queda Muito brusca No valor da moeda Muitas pessoas Vendem no desespero Entendeu? E logicamente Tem muitas pessoas Que já estão Mais preparadas Com o mercado Eles já compram O desespero Da pessoa Entendeu? Eles sabem Que a moeda Vai voltar a estabilizar Entendeu? Que é só Momentâneo Exato É, foi o que aconteceu Agora Com essa queda Do Crypto City São três jogos É o Crypto Cars O Crypto Plans E o Crypto Guards São três jogos E teoricamente Eles já estavam Com uma economia Ok Que você conseguia transferir E cegar Pra cegar Você podia transferir As moedas Dentro do próprio jogo Então e tal Uma economia Virando uma economia Mais forte Né? E ninguém achava Que aquilo ia cair Tanto é Que tava Cara Você vai achar Um mar de canais Falando Entre os cegar Agora é o mesmo Entendeu? Tanto é Tanto é Que esse Crypto Guards Que foi o último jogo Que lançou deles Isso Foi o jogo Mais esperado Do ano passado Entendeu? É Eu A moeda No dia do lançamento Valorizou 50 vezes Então Uma pessoa Que comprou 3 mil reais Da moeda Se a pessoa Valorizou 50 vezes Ela fez 150 mil reais Entendeu? Então O que me deixou Com o pé atrás Eu não entrei No Guards Sim O que me deixou Com o pé atrás Foi exatamente O valor Da moeda inicial O valor Estava muito alto Eu acho que era Próximo de um BNB Que é quase 3 mil reais É sim É um valor Muito alto Por que Que eu Fico um pé atrás Nisso? Quando o valor É muito alto Você está mirando Valores mais altos Na valorização Obviamente Só que ao mesmo Tempo Você vai gerar Um interesse Só de quem consegue Pagar isso E quem não consegue Pagar isso Entendeu? Então esse interesse Tipo Lembra que eu falei Da quantidade de holders E a quantidade De dinheiro distribuído Quanto mais dinheiro Distribuído Se você tiver Alguma queda ali Alguma coisa Que aconteça Vai tipo alguém Vender uma Uma carteira gigante Mas uma carteira gigante No meio de um monte De gente Que já tem um monte De valor Isso vai dar 0,001% De queda Entendeu? Quando você não tem Tanta gente E uma pessoa Só vende O que acontece? Você tem uma queda Brusca Entendeu? A quantidade de pessoas Interessadas no projeto Vale muito Mais do que White Paper Do que Toquei no Omics Mais do que tudo As pessoas Tem que estar Interessada E você tem que ver Que elas realmente Entraram Senão a economia Não funciona Um exemplo Que eu dou Digamos assim A gente tem O nosso real Se por exemplo Todo mundo aqui Da minha cidade Parar de usar o real Parar de usar o real Criar uma moeda Moeda de santos Moeda santista E agora a gente Transaciona na padaria Transaciona em todos os lugares E as pessoas Só transacionam nisso Elas tem interesse Em ganhar Em trabalhar E ganhar Nessa moeda Para poder transacionar Na sua cidade Se alguém chega Com o real O que o real vale? Não vale nada Não vale nada Você não Realmente Ninguém usa Essa moeda Entendeu? Então Quanto mais pessoas Interessadas E queriam transacionar É o que faz Dar o valor Aquele sistema Econômico Sim Se tem pouca gente Cara A chance De isso dar ruim É muito alta É muito alta Por isso que eu falei Para você Cara Não fica de olho No Lunar Rush Fica de olho No Space Crypto Space Crypto Nem lançou E tem 60 mil holders Isso é uma marca Muito alta Para um jogo Que ainda não lançou E o jogo Foi adiado E ele ainda Está mantendo o valor Sim Fica de olho nele Ele é um bom projeto E tem muita gente interessada É Isso é bem interessante Mesmo De estar Pontoando Sim Sim Cara Eu Com esses joguinhos Eu aprendi Coisas sobre Como funciona a economia De um país Ou Coisas que eu Eu já Entendia mais ou menos Mas cara Eu acabei aprendendo Muito Muito a fundo Várias coisas Cara Por mais que você Não queira Entrar nesses joguinhos Vale a pena Como estudo É Eu tenho que dizer Que eu aprendi Bastante coisa também Porque Como eu falei antes Eu torci o nariz E agora eu vejo Que realmente É uma forma viável De Da pessoa Poder ganhar Um dinheiro Para poder Seguir em frente Comprar o que precisa Pagar a conta Sim Sim Cara Eu Hoje Hoje posso dizer Que eu estou Tipo 100% Vivendo isso aí Entendeu Eu parei de fazer live Quer dizer Parei não Na verdade Eu dei um tempo Para fazer live Entendeu Até conversei com o pessoal Que são os meus Monseradores E tudo mais Falei que ia dar Uma sumida Assim Para mim Para me analisar Mais esse mercado E tudo mais Ver o que compensaria Para mim Entendeu E teoricamente Eu estou Faz o que Três meses Que eu estou Tipo Minha renta É 100% disso Entendeu Exatamente Graças a Deus Está dando certo Entendeu Logicamente Que poderia ter dado Muito mais certo Mas Não está dando ruim Entendeu Exatamente Já perdi muito dinheiro Mas também O que eu ganhei Foi muito mais Do que eu perdi Então Está um saldo positivo Para mim Entendeu Exatamente É Para mim também Oi Pode falar Eu queria Saber de vocês Três De cada um Mais ou menos Qual o tempo Que vocês Dedicam Para Só nessa parte De NFT Bom Eu vou começar Então falando No caso Eu fico Conectado O dia todo Praticamente Ultimamente Eu só não ando Conectado de noite Porque Assim Como eu falei O jogo que eu estou Mais jogando Atualmente É o Bomb Cripto E o Bomb Cripto Eu estou jogando Outro também Lá Que é o Crypto Motorcycle Mas ele já está Bem lá embaixo A moeda Está totalmente Desvalorizada Mas O Bomb Cripto Eu fico conectado O dia todo Eu olho Os meus Bombers Assim de uma hora Uma hora e meia Mais ou menos De uma hora Em uma hora e meia Tá ligado Eu dou uma olhada Eu vejo o que está carregado Coloco eles para trabalhar E vou fazer outras coisas Entendeu Só que eu tenho que sempre Lembrar disso As vezes Quando eu saio O que eu faço Eu deixo um programinha Aqui de acesso remoto De lá Pelo 4G Eu acesso Sempre o acesso remoto E coloco eles para trabalhar E continuo fazendo O que eu já estou fazendo Vou tentar agora Colocar eles para trabalhar Também de noite Mas aí eu vou Usar outros métodos Para eu ter que dormir Porque o meu sono Eu não troco Isso aí eu não troco A gente tem que cuidar da saúde É que tem gente que Cara Vira a noite Sabe Tipo Coloca O celular para despertar De duas em duas horas Sabe Ah sim Eu mesmo fazia isso Não colocava o celular Para despertar Eu já coloquei algumas vezes Mas eu vi que não funcionava Mas Geralmente Quando eu levantava de madrugada Para fazer leite Para o meu filho Por exemplo Eu vinha aqui No computador E colocava para trabalhar Entendeu É Eu também fiz isso No começo Não é que eu fazia Despertador Eu colocava Eu dormia com o computador No notebook Na cabeceira ligado Funcionando o jogo Aí o que acontecia Qualquer coisa Acontecesse de madrugada Eu comecei a perceber Que eu estava ficando Com o sono mais leve Que o normal Por exemplo Minha esposa se mexia Eu já acordava E aproveitava E colocava os bonequinhos Para farmar Entendeu E aí eu comecei a perceber Que eu estava ficando Mais cansado que o normal Aí eu parei Tirei o computador do lado Da minha cabeceira E eu não Nem quero saber De madrugada Sobre ele É então É o problema Que eu já tive também Com o sono Eu já tive problema Ficava muito cansado Não conseguia produzir Nada no dia Ou produzia Naquele sofrimento Terrível Então é uma coisa Que eu não Não negocio O meu sono Eu não negocio mesmo Agora que eu Consegui voltar ao normal Consegui Estou razoavelmente Bem de saúde Não estou 100% Mas a gente Está bem Então é uma coisa Que realmente Eu não negocio O meu sono A gente está falando Do Bomb Cripto Aqui outros jogos O próprio Luna Rush Que lançou agora Que eu não recomendo Pode ser que eu recomende Você fazer trade Na moeda Em momentos específicos Mas eu não sei se Eu ainda não sei Se vai dar bom Ele tem um CD De você entrar Com seus heróis Para farmar Com as suas heroínas Que são só meninas Bonitinhas E tchutchucas O Nogo Gosto muito Minha esposa Até olhou Nossa Só tem garoto isso aí É Só tem garoto Elas recarregam De 4 horas e meia Em 4 horas e meia Então é bem fixo Dependendo do jogo Ele tem Tem seu ciclo Tem jogos que são Diários Vai ter o Worker Talk Que vai entrar aí também Logo logo Vai estar entrando Dependendo do herói Tem hora que é de 24 horas Tem hora que é de 72 horas Que você só Vai lá Manda ele fazer O trabalho E ele faz O trabalho Entendeu Sim E farm a moeda Para você Basicamente isso Tem jogos Tem jogos e jogos Tudo vai depender De como ele funciona E qual melhor Se encaixa A sua vida Não adianta Você pegar um jogo Que você vai estar Ficando 99% do dia Fora Como você está Morando no trabalho E de vez em quando Está em casa Como você falou Rick Não adianta Você pegar Um bom cripto Que você não vai Conseguir Dar conta dele Entendeu Principalmente Se você trabalha Num lugar Que você não pode Por exemplo Pegar o celular A não ser Que você deixe Algum programa Para rodar o jogo Automaticamente Por você Aí tudo bem Mas Exatamente Você pegar um jogo Assim Que tem a necessidade De você estar Rodando várias vezes Por dia Para quem trabalha Mesmo Fica complicado Entendeu É perder dinheiro No meu caso Eu digo Eu falava Para minha esposa Tipo Eu dormia Mas dormia triste Porque eu pensava Pô Eu estou perdendo dinheiro Cara Na verdade E não é pouco dinheiro Entendeu Você falar Ah não O cara está perdendo 10 reais 20 reais Cara Na noite Eu tenho ciência Porque eu faço Uma planilha giganteza Aqui dos ganhos Que eu ganho Nos jogos Entendeu Por noite No bom Agora não Porque agora A maioria está Mais desvalorizada Mas antigamente Por noite Eu perdia Tipo coisa De 600 De 600 reais Por noite Entendeu É É Porque o Bob Cripto Lá em novembro Final de novembro Ele chegou A atingir 48 reais Cada moeda Por exemplo Vou te falar Eu tinha uma conta Do Bob Cripto Na época Que falava 12 moedas Por dia Então Pode botar Aí Né 48 Né Dá uma graninha Cara O Cami Eu tinha Uma conta O Cami Naquela época Tinha 10 Tinha 10 contas Né Olha aqui Vamos colocar aqui Por exemplo Eu tinha Uma conta só Eu fazia uma média Aqui Estou vendo aqui Na minha página Aqui Eu fazia uma média De 63 moedas Por dia Entendeu Isso Tipo Sem contar a noite A noite Não contava Mas vamos lá 63 moedas Aqui Vezes o valor Que o senhor Falou 45 Por exemplo Vou colocar aqui 63 Vezes 45 Ó Por dia Era 2.835 reais Isso por dia Entendeu Fora Fora Que eu ia farmar Se eu fizesse A madrugada Por exemplo Então Rick É aí que eu falo Entrar no início Porque o Cami Ele entrou no início O bom pequeno Começou em setembro Ele entrou no início Não foi bem no início Mas ele entrou no início É Eu entrei Tipo Na primeira semana Do jogo Não foi tipo No início No início Mas foi na primeira semana Entendeu Você não comprou moeda Antes do jogo sair Mas Sim Não foi tipo White list No caso Tem uma galera Que comprou antes Sim Comprou pra Asa Nossa Comprou muita coisa No jogo Sim Então assim Quer entrar nesses joguinhos Lembrando Que são Dois tipos De NFT A gente tá falando De NFT E os Play to Earn Que não necessariamente Todo Play to Earn Tem NFT O NFT É um token Que ele Ele é o único Ele é não fundível Ele é Por exemplo Vai no caso Do Bob Clip São os heróis Os heróis Eles são girados Aleatoriamente E tem status Aleatórios Então a gente chama A gente fala Que esses heróis São NFT Ninguém vai ter Um herói igual ao meu Ele vai ser parecido Mas não vai ser Exatamente igual ao meu Entendeu? Caramba Dois paus É quase o que eu ganho No mês É rico Mas você Sempre quando você Se você for pesquisar Ou se você conversar Com alguém Que tá dentro do NFT É uma coisa Que nem a gente Já comentou aqui Várias vezes Você se espanta mesmo É comum Por isso que vem Aquela descrença Porque é uma coisa Muito fora da realidade Você pensar Que você perder Que nem o Kami falou Você perder 600 reais Numa noite Então vamos supor Que você dorme 6 horas Em umas 6 horas De sono Você tá perdendo 600 reais Você perde 100 reais por hora Sabe? É uma coisa Que várias vezes Eu já comecei Comecei até com pancada Pô Eu me forçava Um pouco mais Tipo Porque eu sabia Que eu tava perdendo Entendeu? E eu não queria perder Porque eu queria aproveitar O hype da moeda Que tava lá em cima Entendeu? Exatamente E é sorte, né? Sim Muita sorte Exato O próprio Kami falou Eu comprei Eu comprei avião Comprei carro E perdi o dinheiro Ok Digamos que se você Tá entrando agora No mercado E resolve Investir nesses jogos O que aconteceu Com o teu dinheiro? Você não formou O Kami lá atrás Ele formou Uma grana pesada Com o OV Cripto Como ele falou Ele fazia 2.500 reais por dia No início Sim Entendeu? É É Então assim Ele perdeu o que? Você perdeu o quanto No CryptoCars No Crypto 6 mil reais? É sim Mas teve jogos Que foi muito mais Que nem o BinaryX Por exemplo Eu comprei um personagem Lá de 14 mil reais E não recuperei 2 mil reais Entendeu? Então teoricamente Eu perdi 12 mil reais Nessa brincadeira Nem fiquei sabendo Desse jogo Nem sei que jogo é esse Sim, sim Isso eu fiquei É um outro jogo Que eu tava Tentando investir também Que tava em hype lá E eu acabei entrando Na onda E parece que eu tenho Uma maldição Cara Que o jogo Tá bombando Beleza Todo mundo falando bem Do jogo Eu vou lá Entro no jogo Pá É que você aceita O hype da galera Cheguei lá E o jogo morre Mas eu já falei Pra você Mano Quando você entra Comprei tal coisa Ai Cami Fala pra você Pô Cami Quantas vezes Eu entendo completamente O que o Cami Também tá falando Porque cara Você É um investimento Tipo assim A gente não tá Recomendando esse investimento Pra ninguém Mas ele é um investimento Que você faz E cara É um investimento Que você vai arriscar De qualquer forma Você vai arriscar Então às vezes Você vai se perguntar Se você deve Ou não deve fazer aquilo Se uma pessoa Que você tá conversando Falar pra você Vai que tá dando bom Porque pra mim Tá dando bom Você vai achar Que pra você Tá dando bom Que pra você Vai dar bom E acaba que Não é exatamente O que acontece E realmente Tava dando bom Entendeu Só que Eu tive o azar De quando eu entrei Realmente o jogo Decaiu Foi tipo Acaso mesmo Sim É isso que eu tô falando Um erro dos devs Um erro dos devs Uma mudança Que seja mal vista Faz cair E olha Que o mercado Ele é esperto O mercado Ele não é aquele Não é o mercado É comum Não É um mercado Bem esperto As alterações São vistas De uma forma Assim A minha moeda Vai valorizar É nesse ponto Entendeu Não é nem se o game Vai ser bom Ou não Entendeu A minha moeda Vai valorizar E aí E aí o bagulho Sobe moeda Entendeu Esses joguinhos Qualquer mudança Qualquer coisa Que os caras Façam De mudança Tem que ser Com muito cuidado Por isso que eu falo Que o Bomba Ele é um projeto Ele é um projeto Muito bem pensado Porque Ele tem uma empresa Toda por trás Do jogo Não é uma equipe De amigos Que foi lá E criou o jogo Entendeu Eles são realmente Uma empresa Entendeu Eles já faziam Jogos de mobile E tudo mais Eles são bem cautelosos E agora Eles ficaram No mercado De NFT Eles são muito Cautelosos Em questão Das mudanças Eles já passaram Por perenques Por alterações Que a galera Viu com maus olhos A moeda Caiu lá embaixo Entendeu Depois fizeram Coisa que a moeda Subiu de novo Né É E agora Qualquer mudança Que eles estão fazendo No jogo Eles estão fazendo Com muito cuidado Por exemplo Eles lançaram Marketplace Eles lançaram Marketplace Dos bonequinhos Né Só pode vender A maior raridade Ah Por quê Porque Eles deram lá Umas explicações Não lembro direito Das explicações Mas eles falam Que não queriam Quebrar O ciclo Do ciclo Do jogo Né Não queriam E realmente Não quebrou O jogo A moeda Não caiu Ela está desvalorizando Porque E vê o outro jogo Normal Acontece Pessoas vendem Essas moedas E acabam Entrando em outro jogo São jogos Bom Sim Exatamente Bom Acho que a gente Falou bastante Sobre Eu só queria Fazer uma última A gente entrar Num último tema Aqui Que é o seguinte A gente tem Hoje em dia Aquela dúvida Monstruosa Né Que até o Mano Rick Comentou aí De empresas Que estão Trazendo jogos NFT Como que seria Esses jogos NFT Como é que a gente Compara Hoje É uma coisa Que até eu Faço essa comparação Direta Acho que como Gamer Que está no mercado NFT De jogos Não tem como Não fazer essa comparação Mas Tem muita gente Assustada Com NFT Justamente por causa Daquela Coisa negativa De roubar arte Aqui Roubar arte Do fulano ali E tal Tem gente Que assim Não tem muita informação Não entra Não vai atrás Da informação Sobre o que é NFT E tal Até por isso Que a gente está fazendo Esse podcast Para passar um pouco Do nosso conhecimento Com o pessoal Então tem muita gente Que simplesmente Cai naquela onda Do rage E começa Você falou NFT A pessoa já fala Que você é um bosta Sabe Tipo Você é um zoado E tudo mais Porque acha Que a gente vai Sei lá Pegar uma franquia grande Como o Coffee Dutch E vamos transformar Apenas em NFT Então para você entrar Você vai ter que pagar Dinheiro E tudo mais Existe bastante Essa coisa Aí no mercado Que eles estão Eu acho Super radical Mas eu queria saber O que vocês acham Também sobre Esse pensamento Do pessoal Só para a gente Poder finalizar Isso aqui Que acho que a gente Falou bastante Sobre NFT Quem gostaria De começar falando Daí Vou começar falando Então sobre isso Porque Esse é um negócio Que eu vejo As pessoas O NFT em si Como eu já falei É uma tecnologia Que ela é muito interessante Provavelmente Tudo Todas as propriedades No futuro Daqui a 10 anos Você vai Vai Por exemplo Daqui a 10 anos Acredito que até lá A maioria dos governos Já criaram Sua criptomoeda Já vai estar O real Vai ser uma carteira digital Até lá Bem provável Que tudo Que você compre Você gera Uma NFT É como se fosse Uma nota fiscal Uma policy De que você Que aquele produto Realmente é seu Daquele item Não fundível É seu Então assim Eu acredito Que existem Vários caminhos A serem explorados Ainda aí A gente está falando De esses joguinhos De farmar Uma moeda Que são Joguinhos Que eles Simulam Um sistema financeiro Mas eles também São muito parecidos Com Com um sistema De aposta Um sistema De pirâmide Às vezes Não chega a ser Um sistema De pirâmide Mas eles são parecidos Você tem esses Então as pessoas Às vezes Olham esse joguinho A gente fala assim Ah, NFT é isso Não, não é Você vai ter Essa parte De colecionáveis Como a gente Deu o exemplo Skin de Street Fighter A arte do Castlevania Você vai ter Esses colecionáveis Que Provavelmente Muitas empresas Vão entrar Nessa onda De colecionáveis E transacionar Colecionáveis E pode ser Né Os jogos Free to play Provavelmente Todos eles Vão entrar É De uma forma Com Uma moeda Uma moeda Criptográfica Entendeu Quase todos eles Essas Moedinhas Que você consegue Pagando Né Esses jogos Free to play De celular Bem provável Que daqui a um ano Dois Não exista mais Joguinho Que você só Coloca dinheiro Lá pra jogar Aquele dinheiro Você vai poder Trocar Por dinheiro real Bem provável Que tudo Vire isso Né É E você ainda Tem a possibilidade De jogos Comumos Tipo um Final Fantasy Da vida Em que você Tá jogando Lá Isso é Uma possibilidade Que pode acontecer Isso é um Devaneio meu Eu não sei Se isso realmente Vai acontecer Mas digamos Que você tem Um Boss Super mega Difícil Que você Consegue matar Se você conseguir Matar esse boss Tem a chance De dropar Uma espada Randômica Com status Randômicos É Que ele vai Gerar um ID Como se fosse Um NFT Ele vai gerar Um Como se fosse Não É um NFT Ele vai ser Um token Transacionável Que você vai poder Vender ele Fora do game E essa espada Ela é super Difícil De conseguir E ela tem Status Random Então ela pode Vim desde Uma espada Nossa Bateu Super difícil E veio um lixo Ou como você pode Ver um negócio Hiper mega Raro E épico Que você Caramba Isso aqui Quem tiver Isso aqui Você tem Milhões Na mão Entendeu Então eu acredito Que isso também Possa acontecer Com os jogos Isso não vai estragar O gameplay Do jogo Porque Você vai poder jogar O jogo inteiro E finalizar Sem matar Aquele boss secreto Claro que muita gente Vai querer Tentar matar Aquele boss secreto E pegar aquele item É Mas Não necessariamente Vai estragar Os jogos Entendeu Tivemos games Com o final Como DLC Ah Tem Isso vai ter Mas Então Dessa forma Que eu falei Não acho Que estraga o jogo O jogo Vai estar lá Inteiro Se você tiver Por exemplo Vai Um item Específico Ou alguns Itens Específicos Escondidos No mapa Alguns Que tem uma chance Randômica Se você quiser De novo Só se você Começar o jogo Do zero Entendeu Aí teria que jogar O jogo Tudo de novo Claro que vai ter Gente que vai ficar Jogando 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 Até uma hora O random Pegar um item Hiper Mega Top E que você Vai conseguir Vender Por algum Valor Inclusive Deixa eu Cortar Rapidinho Eu tava Lendo Ontem Que o pessoal Criou Um Ragnarok NFT É o Ragnarok Base Do computador Mesmo Mano Os caras Não param De fazer Mod É privado Não é Da Original Lá Da Original Mas Eles fizeram Realmente Um Ragnarok Baseado Depois que eu vi O Pokéhag Já ouviu falar Do Pokéhag Já Já vi É um Ragnarok De Pokémon Você anda As skills Que você solta No Ragnarok São as skills Dos monstrinhos Você anda com Três monstrinhos Se eu não me engano Eu só vi Eu vi uma live Uma vez De um cara Jogando Esse Pokéhag É muito louco O Ragnarok É eterno Esse negócio Não vai morrer Nunca Mas assim Existem várias Possibilidades A gente não sabe Ainda o que O mercado Vai criar Com esses Tokens Não fundíveis A gente não sabe O que O que O mercado Vai criar Mas eu acredito Que eles vão criar Coisas bem interessantes Eu acho que os jogos Os jogos grandes Vão continuar Sendo a mesma coisa Você pode Passar E zerar o jogo Sem nem saber Que aquele jogo Vai ter Um item Transacionável De um token Que você pode Transacionar Numa casa de trading Por exemplo Interessante Eu poderia fazer Uma pergunta Referente a isso Rapidinho Pode falar De uma coisa Para mim Vamos lá Vamos supor Que a Square Lança um Final Fantasy Então que O senhor falou E aí Você pode Dropar Uma Uma espada De De status Aleatório Beleza E aí Ela dá Aquela ID Ficaria como Se fosse Um produto Mesmo NFT Aí o cara Obtém Esse objeto E depois Ele pode Por exemplo Querer vender Isso para Outro Player Certo Até eu Entendi Certo Então O que Que a empresa Como a Square Por exemplo Ela sai ganhando Com isso Como que ela Ganha Nesse objeto Foi dado Para uma Pessoa E vai ser Vendido Para outra Então Olhando Para como É o mercado Hoje em dia Você tem Taxas Digamos que Se o bagulho Estiver valendo Um milhão De reais E você tiver Um por cento Ali Você ganhou Dez mil reais Entendeu Então Então Assim É Você tem Taxas De transação Por exemplo Esses jogos NFT Todos eles Uma coisa Que eu esqueci De falar Esses joguinhos NFT De farmar Dinheirinho Etc De você Eu esqueci Eu ia comentar Mas tudo bem Quando você Tira o dinheiro Ele te cobre Uma taxa Por exemplo Vai O Luna Rush Acabou de sair É 3,5% Você só pode tirar Até chegar A 50 moedas E quando você tirar Ele vai te Vai te comer 3,5% Das suas moedas Então vai dar Um Quase dois Quase duas moedas Ali Que vai ser Engolido Pelo jogo A mesma coisa Vai acontecer Esse negócio Que eu falei O Rick Da espada Randômica Transacionável É uma ideia Que eu Eu tive Que poderia ser Que acontecesse Não significa Que o mercado Vai fazer isso Pode fazer uma coisa Parecida Ou até melhor Então Deixa eu falar Para você Que já aconteceu Mas não exatamente No cenário De criptomoeda Eu tenho um colega Meu Que É engraçado Que eu não lembro Eu não estou lembrando O nome dele Eu lembro do apelido É que pode isso É o Mano Cabo É que o nome dele É bem diferente Agora eu não estou lembrando Mas Esse colega Ele jogava o Word Mas é grosso O cabo dele Aí Você que decide Eu vou te apresentar Ele e você decide Mas Ele jogava O World of Warcraft E ele Quando ele Dropava os golds E ele também Fazia instances Que dropavam itens Que eles eram Unbound Que é item Que quando você Dropa Você Na época Que ele fazia isso Ele dropava itens Que ele conseguia Passar para outros players E quando ele passava Que aquele player Ele liberava O acesso ao item Ele ficava preso A conta daquela pessoa Dependendo do drop Que você pegasse A arma tinha um certo formato Você já sabia o que era Entendeu? Então a pessoa Que estava interessada Naquela arma Que tinha um status bom Que você já sabia o que era Que o status No World of Warcraft Eram fixos Eles não eram aleatórios Você já tinha aquele formato Da arma Você já dropou De tal boss Então você já sabe O que é Ele vendia Por exemplo No mercado livre Ele adicionava E falava Arma tal De boss tal No mercado livre E o cara Estava interessado Naquilo O cara comprava arma Por 500 Ou 600 reais Entendeu? Então é uma coisa Que já acontecia Com dinheiro real Só que não Da forma atual Que pode ser com cripto É A grande chance Acho que o grande Porém Que acontece com as cripto Com as NFT Numa blockchain E tudo mais É que O jogo Ele pode até morrer O jogo Pode Não ter mais online Não ter mais nada Mas você vai ter Esse Esse token Numa blockchain E você vai poder Vender ainda E se você falar Mano Eu tenho a espada Do Do Arthas Mano Eu peguei A Frostmourne Aqui É Eu tenho a espada Do Arthas E eu Ou não existe mais Em 2050 Morreu É E eu Tenho ela E aí Cara É um item de colecionador Entendeu? E tá fora Tá numa blockchain O jogo morreu Tá numa blockchain Nada também impede Desses jogos Por exemplo Vai Tá numa blockchain Digamos que eu tenho Final Fantasy 16 Ele sai com esse Sistema de De itens Que podem ser Transacionados Fora do jogo Aí sai o Final Fantasy 17 E se eu quiser pegar Um item do 16 E jogar no 17 Entendeu? Eu poderia Porque ele vai tá Na blockchain Esse item é meu Eu coloco minha carteira Lá e falo Esse item é meu Eu quero usar ele Imagina com Pokémon Cara Eu tenho meu Pokémon Aqui Eu tô Esse Pokémon Tá registrado Na blockchain Entendeu? Cara Isso é É Abre possibilidades Infinitas Você poder Fazer Conexões Entre outros jogos Ou até Em realidades Aumentadas Entendeu? Tem o meta aí O metaverso Que tão lutando Aí pra desenvolver Espaços virtuais Entendeu? Sim Então assim Essa tecnologia Ela abre espaço Pra você Formar uma espada Por exemplo No Final Fantasy E aí você vai encontrar Os colegas do trabalho Na realidade virtual Em 2025 Falar 2025 lá Entrando no escritório Digital E você vai com a espada Do Final Fantasy Aí tudo Caraco Você conseguiu Tua espada Entendeu? Cara E a gente sabe Que skin É um negócio Que a galera Gosta pra caramba O WoW Por exemplo O WoW Por exemplo Ele Ele se sustenta É A maior parte Do lucro Do WoW É da loja É da loja Do WoW É pet É Montaria É skin Sabe? Então assim Cara Tem jogos Free to play Ele é totalmente Free to play E o que vende E o que vende É skin E a galera Compra E sustenta o jogo Sustenta o jogo Sustenta a empresa Pra fazer novos jogos É skin Propagandas Que tem no site Então assim Tem várias técnicas Pra poder tirar o dinheiro deles O que vai acontecer Com os jogos Não vai estragar Os jogos em si Mas ele vai te dar Uma propriedade Sobre um item Que você pode transacionar E até usar Vestir ele Num encontro De amigos Virtuais Entendeu? Daqui a 10 anos Quando o Meta Estiver E você estiver E passear no shopping Até lá Não vai ter mais shopping Isso Realmente É uma possibilidade Na minha opinião É uma possibilidade Bem baixa Ou talvez A longo Realmente A longo prazo Entendeu? É esse cenário Longo prazo? Sim Eu acredito Que seja a longo prazo Por quê? 10 anos Não Eu acho mais ainda Porque o que a gente está falando Não Você que está doido Vamos lá Deixa eu falar aqui Deixa eu falar A gente está falando A diferença que eu quis falar aqui Foi de jogos convencionais Que nem a gente tem hoje em dia Para jogos da NFT Como é que eles iriam se juntar? Você está tecendo um cenário De que o jogo NFT vai dominar Tá ligado? Esse é o cenário que eu estou vendo você tecendo Não sei se é isso que você está querendo tecer Não, não estou falando que o jogo NFT vai dominar Eu estou dizendo que NFT A NFT Não estou falando de jogo O NFT vai ser uma coisa comum Sim, mas Tá NFT eu acredito que vai ser uma coisa comum Sim Eu entendo Até porque criptomoeda O Bitcoin Que já está há muito tempo no mercado Se tornou uma coisa comum É uma coisa totalmente viável Eu acredito que o NFT vai continuar Com força e tudo mais Agora em relação aos jogos Que é justamente o que a gente veio falar Eu acredito que os jogos Que eu acho Assim Pessoalmente Eu acho que as pessoas Não devem ter medo Em relação por exemplo A uma franquia como God of War Como Call of Duty Como Monster Hunter Se tornarem NFT Eu acredito que eles podem sim coexistir cada um no seu canto Porque os jogos NFT Eles são bem diferentes de jogos convencionais que a gente tem no mercado Tem alguns que são iguais? Sim Tem alguns que são iguais Entendeu? Você está confundindo Você está falando play to earn Não necessariamente é o NFT Você ter o NFT Por exemplo Digamos que eu coloque Não, eu estou falando especificamente do jogo NFT O jogo que você vai ganhar criptomoedas Entendeu? É isso que eu estou falando especificamente Eu não estou falando Ah sim Sim, entendi Eu estou só pontuando o NFT Eu estou comparando o NFT com o jogo não NFT Então o jogo não NFT Na minha opinião Ele vai continuar sendo lá o seu God of War O seu Final Fantasy Da forma que ele é E você vai ter sim Réplicas parecidas no mundo NFT Que nem God of War Que você também pode Talvez comprar um poder Ou você pode no Final Fantasy Comprar uma arma Que nem acontece no World of Warcraft Eu acredito que eles vão coexistir Entendeu? Entendi O que você está falando é que O jogo Play to Earn Não necessariamente Todos os jogos que tem NFT Vai ser Play to Earn Você vai ter jogo que vai ter NFT E não é Play to Earn Como um God of War Exatamente Bom A gente falou bastante Do que a gente tinha aqui sobre NFT Eu também não sou um especialista O CIOF aqui e o Cam Eles entendem muito mais de NFT do que eu E eu quis trazer essa última pergunta Que eu fiz no caso também Foi até interessante o Rick ter adicionado ali A ideia da arma Como que eles ganham dinheiro também Até eu estou aprendendo aqui também Mas a gente queria trazer isso justamente porque Hoje em dia existe muita dúvida no mercado Sobre NFT Então você tem Por exemplo Vou dar um exemplo Eu fui falar para uma pessoa conhecida Uma pessoa querida conhecida Que eu estava jogando jogos NFT para ganhar dinheiro A pessoa quase me rechaçou Porque ela não conhecia Sobre as variantes de NFT que tem Deu para perceber que a pessoa não gostou De eu ter falado que estava fazendo isso Ela quase quis me convencer a não fazer mais isso Porque ela achou que era realmente Apenas um modo de Digamos Fazer mal para os artistas De roubar propriedades Exatamente De roubar a propriedade dos outros De artistas digitais Tem gente que encara dessa forma Então a gente quis fazer esse podcast Já para esclarecer um pouco das dúvidas De muitas gentes A gente não é nem Não somos especialistas Não estamos recomendando Um investimento para vocês Isso não é uma recomendação É apenas O nosso conhecimento Em relação aos games NFT Eu queria perguntar aqui Mano Rick Você que é o mais Novato Você conseguiu entender Bastante coisa aqui Sobre o NFT Cara O que você achou dessa ideia Eu achei maneiro Para caramba Porque Eu não tinha ideia nenhuma Eu vejo o pessoal Falando aí de NFT Recentemente Até brinquei no começo Do podcast Sobre O Neymar Que eu vi Ele comprou aí Umas paradinhas Por 6 milhões Eu falei Cara Como assim Eu estava esperando A gente fazer Um podcast desse jeito Para que eu pudesse Entender Como que funciona Porque novamente Tem um monte de gente Que faz vídeo No YouTube E os caras Explicam do jeito deles Mostrando que é como Se fosse um investimento Eu não queria entender Dessa forma Eu queria entender O serve De ele inteiro Como é que é Como é que funciona Por que que existe Como existe E quais as consequências De eles Entendeu Então o Manukami E o CIOF Eles me mostraram Certinho Funciona dessa forma É assim que a empresa Trabalha Tem empresa que é pilantra Ela pode ficar sacando O negócio a cada 4 dias Tem empresa que pode Fechar do nada Tem dinheiro que você ganha Que você pode ganhar muito Você pode ganhar pouco Você pode perder É uma loteria Então é uma coisa Que abriu mais A minha mente Entendeu Porque até então Eu olhava pra isso De uma forma Como se fosse igual Os loot boxes Entendeu Tipo Ah Vai jogar ali E a empresa pode Pode colocar Qualquer tipo de valor Ou qualquer tipo de coisa Ali pra você Ou você pode Sei lá Perder assim E é um pouco diferente Não é igual O loot box Entendeu Não Exatamente Ela é diferente Então você sabe O que você está fazendo Não é aquela loteria De Eu abri uma caixa E Ah Caramba Veio esse negócio De novo Não Ali você Você está Vendo o que você está fazendo Pra você conseguir Seu resultado Depois E até Depois Pra depois Passar pra frente Então isso Deixou a minha mente Muito mais aberta Agora pra esse tipo de coisa Antes mesmo Eu realmente não sabia O que era Então eu ficava Com um pouco de medo E aí que o senhor Falou Ele falou assim Olha Daqui pra frente Isso daí não tem como Como ficar ruim Porque daqui pra frente Vai ser algo Muito mais Visível E vai ser um negócio Que vai crescer muito O meu medo É que a eletronic arts Entre Porque tudo que a eletronic arts Vai Dá merda Uma coisa que eu sempre Tenho Quando alguém fala De alguma tecnologia E fala mal Tem medo Da tecnologia em si Da ciência em geral Essas coisas Uma coisa que eu dou Como exemplo É uma faca É uma faca de cozinha Cara Aqui em casa Tem um monte De faca de cozinha A gente usa Pra comer Pra cortar legumes Pra fazer comida Etc Eu nunca usei Uma faca de cozinha Pra matar alguém Mas dá pra matar alguém Entendeu? Não significa Que essa tecnologia Aqui A gente utiliza Pra isso A tecnologia Foi feita Pra gente Usar Usar E E evoluir Nosso dia a dia Ele ajuda A fazer a comida Ajuda A cortar comida Na hora Do almoço Ajuda A cortar um pão Entendeu? Então assim Cara A gente não pode ter medo De uma tecnologia Em si A tecnologia Ela não é A vilã O vilão Cara Sempre é o ser humano O Rick Não tá saindo O seu áudio Peraí Tá saindo E voltou o avião É Voltou O aspirador de pó Eita Voltou Melhorou? Não Eu acho Que é o cooler Do computador Deve estar Em cima Do computador Tá parecendo Uma ventoinha É Parece Como se estivesse Aproximando Assim da ventoinha Deixa eu colocar O microfone Do outro lado Aqui então Melhorou Ou não? É O O ser humano E Electronic Arts Vamos Vamos ser sinceros Então Esse é o meu medo Entendeu? O meu medo Não é da tecnologia Em si O meu medo É empresas como A Ubisoft E Electronic Arts Principalmente Electronic Arts Ela fazer cagada Entendeu? Ela chegar ali E meter uma porrada De coisa E só Ganhar lucro Em cima da gente E a gente Acabar se ferrando Porque Electronic Arts Ela sabe fazer isso Antes era ela E a Action Vision Agora como que a Action Vision Passou pro lado Da Microsoft Ela tem todo O potencial De se tornar De voltar A se tornar A pior empresa do mundo Não Fala isso não Fala isso não Esse é um assunto Pro novo Outro podcast É Bom Vamos finalizar Aqui então Cara A gente Quis trazer esse tema Porque A gente está dentro Do mercado De NFT Também Eu se off E o Cami Aqui E Cara Depois de começo Da pandemia Isso se tornou Muito forte Porque é um serviço Que você fica em casa Se você consegue Se dar bem Nesse mercado Você trabalha De casa Tranquilamente Lá e tal Não totalmente Tranquilo Mas No geral Você fica em casa E na pandemia Ganhou muita força E aí que Cresceu de uma forma Que nem o Calf Falou Que eu acho Que agora Realmente Isso daí Vai ficar pra sempre É uma coisa Que vai seguir Em frente mesmo Cara Eu queria agradecer Muito aí A presença do Cami A gente não apresentou Ele no começo Mas porque ele já Participou do podcast Ele já é um brother Que já faz parte Da família Triforce De boa Tranquilo Valeu aí O Cami O Cami gravou Primeiro Primeiro Triforce Lá do passado Lá do passado Eu queria dar um recadinho Meu Punks Pode Pode falar A gente Além do tal De Spotify De estar Até no tuninho De rádio Tá ligado A gente tá lá também A gente tem vários Abregadores De podcast A gente entrou Agora há pouco Num tal De Orelo Tem muitos Produtores de podcast Que estão Indo pra lá É Por métricas É Você pode Lá até Tipo Fazer doação Pro Pro podcast Tem umas coisas Do tipo Assim Legal Lá De que nem a tweet Eles querem fazer Uma tweet De podcast Achei bem interessante Então fica a dica Aí Tem outros Outros Podcasters Também Fazendo promoção Do Do Orelo O Orelo Eu pronunciei bem Pra o pessoal Poder pesquisar O Orelo É Legal E Uma coisa Que eu acho Interessante Se as pessoas Tiverem dúvidas Também Deixar o comentário Onde você tá vendo Tá lá no canal Do Pancada Então Deixe o comentário Lá A gente Tenta Esclarecer Essas dúvidas Tá lá no podcast Tá lá Numa plataforma De podcast Deixe o comentário É importante Pra gente saber Até pra essa vez Que você tá Escutando a gente Entendeu Então deixa o comentário Faz uma pergunta Alguma coisa A gente Vai mais agradecer Você tá fazendo A pergunta Do que Você vai estar Agradecendo De a gente Tá respondendo Entendeu É E outra coisa Que eu queria Apresentar aqui Bem rápido Se vocês me permitem Desculpem Mas Além disso Além de perguntas Também Se quiserem Dar sugestões Também Pô Tá acontecendo Tal tipo de coisa Comenta aí Dá sugestões Pra gente Que a gente Conversa Entre a gente Faz o podcast Do jeito que o pessoal Quer Entendeu A gente tem que fazer Da forma que eles querem Então Dá sugestões Críticas Melhorias Qualquer coisa Manda pra gente Que a gente Tá sem problema Ouvindo Aí já pensou Que eu queria Um NFT De garotas Tipo da Mia Khalifa Gente Faça um podcast Sobre a Mia Khalifa Aí ferrou Não A gente tem A gente tem Uns temas Bem fechadinhos Aqui A gente fala Sobre Alguns temas Mais Soltos Porém No geral A gente É mais voltado Pra games Mesmo Mas tudo é um jogo Tudo é um jogo Bom Bom Galera Esse foi o Teleforcecast Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Conheçam um pouco mais Sobre o que é o NFT E sobre Lembrando que Isso aqui não é uma dica De investimento Apenas a gente Passando o nosso Conhecimento pra vocês Sobre o mundo NFT Espero que vocês Tenham curtido Deixa o like Aí no vídeo Sigam a gente Nas nossas plataformas Estamos aí Que nem o Ciof Já falou aí Eu não lembro Mas o Ciof Falou tudo E é isso galera Vamos ficando Por aqui Muito obrigado Falou 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 Falou